A proteção de Deus, eu declaro aberta a 45ª Sessão Ordinária Virtual da 19ª Legislatura. A quórum, nós temos 23 deputados neste momento, 24 agora em plenário. Convido o deputado Danilo Baense a proferir um bifesco. Queres, pois tu, não temer a autoridade, faze o bem que terás louvor dela. Romanos 13, versículo 3, segunda parte. Amém. Fica dispensada a lei de data da sessão anterior, mas eu declaro ela aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Algum deputado solicitação de um minuto de silêncio? Sr. Presidente, pela ordem, eu quero solicitar um minuto de silêncio em virtude do assassinato do Mário André, assessor jurídico do meu gabinete. Esteve morte ceifada ontem, tragicamente, em Vila Velha. Muito obrigado. Mais algum deputado? Deputado Luciano Machado. Deputado Luciano Machado. Tive um minuto de silêncio pelo falecimento, com o infarto fulminante, de uma amiga de Iguaçu, Ana, Ana do Firmino, Ana do Sueiro, uma pessoa querida, foi à farmácia se sentindo mal, foi encaminhada para o pronto-socorro, quando chegou lá, que foi medicada, colocada na cama do pronto-socorro para repousar um pouco, veio ao óbito instantaneamente. Uma pessoa muito boa, muito querida, na cidade de Iguaçu. Presidente, Danilo Baez. Deputado Danilo Baez. Eu me somo aí às palavras do Capitão Assunção, do Silêncio, pela morte trágica do ator Mário Morandes. Mais algum deputado? Senhor presidente. Deputado Chambinho. Somar também, junto ao Capitão Assunção, Danilo Baez, a morte trágica do Morandes, onde eu tive a oportunidade de conhecer ele e sua família. Mais algum deputado? Senhor presidente. Deputado Marcelo Santos. Só para também me somar aos colegas parlamentares que prestaram aqui a última homenagem ao servidor do Capitão Assunção, e pedir a V. Exª, na condição também de membro da mesa de diretor, e V. Exª que preside esta mesa de diretor com a maestria que todos nós conhecemos, que encaminham ofício ao secretário de Estado de Segurança Pública, porque não foi a morte comum, foi um assassinato, foram mais de 10 tiros, conforme matéria divulgada ontem e hoje pela manhã, acompanhando o Bom Dia, do Bom Dia do Espírito Santo, é algo muito lamentável, principalmente no horário daquele onde diversas pessoas transitavam pelas ruas e avenidas do município de Vila Velha, e você vê um servidor, conforme o deputado Capitão Assunção disse, assessor jurídico, policial da reserva, acredito eu, não conheço o histórico dele, mas eu acredito que nós temos que pedir a apuração mais que imediata, porque não se trata de uma simples morte, sim de um assassinato de uma pessoa. E nós temos aqui policiais, como o delegado Danilo Baez, o próprio Capitão Assunção, o deputado Euclério de Azevedo, seu pai, o Júnior Santos, e o coronel Alexandre Quintino, figuras que sabem do que eu estou falando, e não se pode meramente fazer um contato aqui de uma morte, sim de um assassinato, de uma pessoa que foi alcançada por, no mínimo, 10 munições que levaram a óbito. Eu peço à nossa procuradoria que possa preparar um ofício ao secretário de Segurança, nosso coronel Alexandre Ramalho, e que nós possamos fazer esse encaminhamento e a solicitação do deputado Marcelo Santos. Mais algum deputado? Pela ordem, senhor presidente. Deputado Janete Sá. Eu também quero me somar aos demais colegas e prestar minha solidariedade ao deputado Capitão Assunção pela pelo passamento trágico do servidor dele, Morandi, que era um servidor jurídico. Esse fato ocorreu aqui do lado do edifício onde eu resido. E foi assim, uma coisa... Uma cena de terror que a gente viu ali no local. Meu filho estava próximo à padaria, porque era um horário que as pessoas compram pão. A minha equipe desceu e ia tomar café exatamente naquela padaria, que é pertinho. E eu falei, vai na Jodima, porque tinha Coscu, eu falei, vamos na Jodima. E, por sorte, já era o finalzinho, já estávamos no finalzinho da sessão, por sorte, eles não foram para aquele local. Uma cena terrível. Nós estivemos lá perto. Rapaz, aquilo tem beira de uma execução, algum crime de mando, porque as pessoas chegaram para matar o policial. Ou seja, é uma questão que eu também me somo aos demais e à mesa num pedido de investigação célere e profunda deste crime bárbaro que aconteceu à luz do dia diante de diversas pessoas aqui em Itapuã. E pertinho das moradias da gente, das pessoas comuns, as pessoas indo ali para tomar um café e se deparam com uma cena trágica como essa. Então, eu quero me somar também a esse momento de um voto de pesar e também a minha solidariedade ao deputado Capitão Assunção. Um minuto de silêncio. Senhor presidente. Pois não, deputado Zé Esmeralda. Deputado Zé. Eu gostaria também de me somar ao meu amigo Capitão Assunção. Sei que ele está triste, porque era uma pessoa da sua confiança, um advogado brilhante, policial militar, que foi morto covardemente por indivíduos na padaria, como todos sabem. É lamentável que tenha isso acontecido. E nós, como deputados, nós também temos que fazer esse trabalho junto à secretaria. e eu sei que você vai encaminhar esse ofício, conforme o Marcelo Santos solicitou, para que esse crime seja desvendado o mais rápido possível. É inadmissível que bandidos, pessoas do mal, sempre, vêm ceipar a vida de um chefe de família quando estava numa padaria, com certeza, comprando alimento para sua família. Mais algum, deputado? Presidente, eu, deputada Raquel, eu também quero somar com os meus pares, quero me solidarizar com o Capitão Assunção, nosso amigo, eu sei que ele está muito triste, todo o gabinete dele, todos os familiares da vítima, um crime absurdo, com muita crueldade, na luz do dia, como a deputada Janete falou, elas iam lá também nessa padaria, lanchar, então, assim, aonde estava todo mundo, chegaram sem medo, sem nada, e entraram para matar covardemente. Então, eu quero me solidarizar com o Capitão Assunção, com os familiares, com todo o gabinete dele, e dizer que nós precisamos, né, fazer esse ofício mesmo, e mandar para o nosso secretário de segurança, para resolver o mais rápido possível, né, quem fez essa crueldade, com o nosso amigo e funcionário também da Hades, né? Senhor presidente, pelo menos, presidente, deputado Mansu, depois deputado Euclérico. Eu quero também me incluir, neste minuto de silêncio e solidariedade, não apenas ao nosso excelentíssimo deputado Capitão Assunção, mas esse é um atentado, na minha opinião, a toda a política capixaba, é um atentado a esta casa, e estamos juntos, nesta demanda, nesta frente, de pedir um esclarecimento urgente, urgente, deste crime bárbaro, que não se justifica, em hipótese alguma, da maneira como aconteceu. Muito obrigado. Deputado Capitão Assunção. Eu quero me somar àqueles que estão com seus sentimentos abalados, me somar aos demais deputados, mas dizer que, independente, conheci o Morandi, independente de quem seja vítima, isso não pode mais ocorrer no nosso Estado. O crime foi bem preparado, demonstra que, quem conhece um pouquinho de homicídio, sabe que o crime, ele foi vigiado, foram dois veículos, então, na verdade, os executores, pelo pouco que eu tomei conhecimento, não se importaram em serem filmados, então, foi um crime muito bem preparado, e não foi um crime de mando simples, não. Então, senhor presidente, as autoridades da área da segurança têm que tomar providências enérgicas para que isso não volte a ocorrer no nosso Estado. E me solidarizar com o Capitão Assunção, com os demais deputados, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Adilson Espíndola. Eu quero também me somar aos demais colegas, meus sentimentos de pesar ao colega deputado Capitão Assunção, e que nosso bondoso Deus possa consolar os seus familiares nesse momento de extrema tristeza. Presidente Hércules. Deputado Hércules. Vou passar ao Capitão Assunção, aliás, cedo já passei no gabinete do Capitão Assunção, tenho uma amizade muito grande pelo Capitão, mas o gabinete está fechado, naturalmente, e os servidores estão lá no velório do Moranjo. Então, naturalmente, foi um crime bárbaro e as autoridades têm que interesse. Capitão, receba o nosso abraço, extensiva a família, o nosso Moranjo também. Senhor presidente. Deputado Torino Marques. Bom dia a todos os deputados, queridos amigos, bom dia Capitão Assunção. Irmão, faço coro com todos os deputados dessa Casa de Leis e digo somente uma coisa para a Vossa Excelência e para a família do Moranjo. Estamos juntos. Que Deus abençoe. Presidente, Coronel Quintino. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Presidente, da mesma forma, quero me solidarizar ao nosso colega, ao nosso amigo Capitão Assunção, por esse momento difícil que está passando, passando a equipe também, um fato trágico. E a gente tem confiança, tem certeza, que o nosso secretário de segurança, nosso chefe de polícia, Darcy Arruda, fará uma boa investigação. Se Deus quiser, chegará aos mandantes e aos assassinos, esse trágico homicídio. Seu sentimento. Obrigado, deputado Coronel Alexandre Quintino. Mais alguma coisa? Claro, presidente. Deputado Rafael Favatti também. Deputado Vandinho. Deputado Favatti. Sr. Presidente, eu gostaria, nesse momento, de prestar minha solidariedade, meus sentimentos ao deputado Capitão Assunção. O Capitão é um amigo, com certeza, um crime bárbaro, de mando, um servidor da casa. Com certeza, é necessário que as forças de segurança pública do Espírito Santo atuem de forma isenta para que esse crime seja esclarecido. Deputado Capitão Assunção, Deus sabe de todas as coisas, sabemos que é um momento difícil, e tem solidariedade também à família do morante. Deus conforte a todos os membros do seu gabinete, e não é gabinete do ódio, é gabinete do amor, eu conheço as pessoas que estão aí. Deus te abençoe, meu irmão. Pelo orto, seu presidente. Deputado Favatti, primeiro, depois deputado Hudson. Sr. Presidente, também gostaria de me solidarizar ao Capitão Assunção e à família do Morande. O crime ocorreu aqui em Vila Velha, perto até da minha casa. É uma pessoa que a gente conhecia, o Morande até, mas um crime que ocorreu aqui em Vila Velha, dentro quase que de um centro comercial que está se tornando aqui em Itapari, é uma situação difícil até para toda a população de Vila Velha, onde ninguém está seguro em nenhum bairro. Nós precisamos, sim, de que o Coronel Ramalho, uma pessoa que a gente confia, sabe da sua capacidade. O Ramalho é o melhor secretário de segurança que o Casagrande poderia colocar na secretaria. E o Arruda na Polícia Civil. São duas pessoas da mais alta estima, consideração que eu tenho, e sei da capacidade deles de investigação, de correr atrás, de ir atrás. O Coronel Ramalho foi nosso secretário aqui em Vila Velha. Sei que ele vai batalhar para descobrir o mandante desse crime e os assassinos e colocá-los todos atrás da prisão. Não porque era servidor da Assembleia, mas porque o nosso Estado não merece mais essa situação de estar passando nos jornais com crimes de assassinato. Nosso Estado não merece mais esse tipo de reportagem, porque é muito triste para a nossa população. E, Capitão Assunção, Deus abençoe, Deus sabe de todas as coisas, siga em frente e vamos, estamos juntos. Em nome... Ferraz, por gentileza. Deputado Ferraz com a palavra. Eu gostaria, neste momento, de expressar o nosso querido Capitão Assunção, as nossas condolências, como também a toda a família do Mário André que foi assassinado tomando café. Embora estivesse armado, não teve oportunidade nem para se defender. Então, é um crime daqueles que precisam realmente que a Secretaria de Segurança tome providências enérgicas, porque está indutada a família militar, a família do próprio... a própria vítima. E todos nós da Assembleia Legislativa que tínhamos nesse assessor um companheiro de trabalho. Capitão Assunção, força, meu amigo, força a família do nosso querido assessor, senhor. Presidente, pela ordem. Ele está no marco de cia. Depois vou dar o último. Desculpa, eu vou dar a palavra para o senhor. Ele está no marco de cia. Bom dia, presidente. Bom dia, amigos deputados, deputadas, a todos que estão assistindo nesse momento. Também quero prestar minha solidariedade aos familiares do Moranjo. é muito triste ser um pai de família partindo, deixando aí filhos. Infelizmente, é uma situação que a gente fica se encheçado diante da maldade dessas pessoas que fizeram isso. E também quero prestar aqui minha solidariedade ao Capitão Assunção, nosso amigo, e dizer, pedir ao secretário, às pessoas responsáveis na área de segurança que possam desventar esse crime o mais rápido possível. Obrigada. Deputado Hudson Leal. Bom dia, presidente, para os deputados e deputadas. Eu gostaria nesse momento de solidarizar com o Capitão Assunção, aos colegas aqui da Assembleia Legislativa, os funcionários, aos colegas de arquifarda do Moranjo, que foi um crime contra a polícia militar, aos familiares do Moranjo, que Deus conforte e console o coração dos familiares, principalmente nesse momento. E Assunção, pode ter certeza, todos os deputados dessa Casa de Lei estão de luto com vocês. Te liguei ontem, é difícil você não retornar uma ligação, a gente entende. Hoje passei no seu gabinete, não tinha ninguém. Então, assim, nós estamos de luto junto com você. Temos certeza que o coronel Ramalho, secretário de segurança, vai solucionar o mais breve possível esse assassinato em plena luz do dia. Obrigado, presidente. Deixe pela ordem. Deputado Majeski. Presidente, eu também quero solidarizar e apresentar minhas condolências à família do Morandi e que nesse momento de dor são as pessoas que com certeza mais sofrem que Deus possa consolar toda a família do Morandi e também aos seus colegas de trabalho e especialmente ao capitão Assunção que perde um amigo e um funcionário. Então, Assunção, que Deus conforte o coração de todos vocês, os funcionários, o senhor e a toda a família desse rapaz. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Mamério. Senhor presidente. Deputado Mamério, nós estamos te ouvindo. Ah, ok. Muito obrigado. É porque deu um probleminha aqui na conexão. Eu também queria ser solidário com o nosso amigo, deputado Assunção, pessoa que eu gosto muito, que eu prezo muito pelo seu trabalho, sua dedicação e aos funcionários da Assembleia que a gente perde um servidor, a família do Morandi, os amigos de trabalho e espero que nossos órgãos de segurança possam fazer um trabalho rápido para que dê uma resposta à sociedade e a todo o povo capixaba sobre esse crime violento, bárbaro, sem defesa e que nós não podemos admitir isso. todos já colocaram, nossos deputados já falaram sobre isso, mas é uma coisa que nós temos que realmente trabalhar muito para que a gente não saia, como o Favato falou, nas mídias sociais, como um Estado onde se mata, parece que é um bang-bang, nós temos que melhorar isso e a gente confia muito nos nossos representantes. Então, mais uma vez, solidário ao Capitão Assunção e a toda a família do funcionário morante. Era isso que eu queria falar, presidente. Sr. Presidente, pela ordem. Deputado, tem um deputado que me pediu antes, um minutinho. Ok. Era... Deixa eu me lembrar. Sr. Presidente, o que gostaria de... Ah, é o deputado Dari, exatamente. Dari e depois Norel. Sr. Presidente, primeiro, bom dia para a vossa excelência, para todos os deputados e deputadas. Eu quero aqui somar também com todos e, assim, nós estamos tristes, né? Uma vida ceifada, eu acredito que nós temos que lamentar. Então, eu queria aqui dar um abraço no deputado Assunção, em toda a família do Morante e ao advogado que perdeu sua vida ontem, dizer que hoje a Polícia Civil e a Polícia Militar está cumprindo mais de 148 mandatos de prisão, 66 mandatos de busca e apreensão. Então, eu queria aqui parabenizar a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na pessoa do nosso Secretário de Segurança e está fazendo um belíssimo trabalho. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter resposta. Queria aqui, assim, abraçar a família e dizer que só Deus, né? Só Deus para confortar, para proteger e queria aqui abraçar o nosso amigo Assunção pela perca do funcionário da Assembleia Legislativa e dizer que nós estamos também sentidos com essa perca lamentável no dia de ontem. Pasolini. Sr. Presidente, deputado Eric Moussos, senhoras, senhores deputados, nos solidarizar inicialmente com a família do Policial Militar da Reserva Morandi, também advogado com a Ordem dos Advogados do Brasil e na data de ontem mesmo, na noite de ontem, nós fizemos contato com colegas do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, fomos informados que o veículo utilizado pela fuga desses criminosos foi posteriormente queimado e obviamente passando pelo devido trabalho pericial ainda na noite de ontem, mas reforçar aqui, senhor presidente, a nossa confiança no trabalho da Polícia Civil que mesmo com as dificuldades estruturais, logísticas, humanas, tem feito um brilhante trabalho a equipe da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa errado e eu tenho certeza absoluta que em breve nós teremos a solução desse crime bárbaro. E, senhor presidente, também manifestar minha solidariedade ao amigo, ao irmão, ao deputado Capitão Assunção pelo passamento, pela perda do companheiro de trabalho, sem dúvida nenhuma algo muito difícil e que nós não queremos ver o nosso Estado retomar a essa época nefasta da política, da pistolagem, enfim, do crime de mando, algo que nós estamos virando a essa parte e tenho certeza absoluta que os companheiros da Polícia Civil vão dar uma resposta à altura a esse tipo de crime. Capitão Assunção, a família do Morandi, toda a nossa solidariedade nesse momento. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a vossa excelência, então, que enviasse as condolências à família limitada em nome de todos os deputados dessa casa que se manifestaram nesse momento, para que nós pudéssemos estar próximos da família e dos companheiros também que atuam no gabinete do deputado Capitão Assunção, recebendo o nosso abraço virtual, o nosso carinho, a nossa atenção. Obrigado, presidente, obrigado, deputado. Pelo avançar da hora, eu vou conceder um minuto de silêncio, então, a todas as manifestações, também dando o meu fraternal abraço ao deputado Capitão Assunção, amigo, companheiro aqui de plenário, que Deus conforte o coração de todos aí. Um minuto de silêncio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Primeira parte do expediente para simples despacho. Ofício de origem externa 026 e 168 do secretário de Estado da Fazenda, ciente à Comissão de Finanças. Ofício de origem externa 027 e 143 de 2020 do secretário de Estado da Fazenda, ciente à Comissão de Finanças. Emenda substitutiva 001 do deputado delegado Lourenço Pasolini Edari Pagung, junto-se ao projeto de lei 352 de 2020. Projeto de lei 397, deputado Hudson Leal, após cumprimento do artigo 120 do regimento interno, as comissões de justiça, defesa do consumidor e finanças. Projeto de lei 398, de 2020, deputado Hudson Leal, após cumprimento do artigo 120 do regimento interno, as comissões de justiça, defesa do consumidor e finanças. Requerimento 038, deputado Pasolini, defiro. Requerimento 039, deputado Pasolini, defiro. Segunda parte do expediente sujeito à deliberação. Requerimento de urgência 107. Deputado Majeski. Presidente, como autor, eu gostaria de pedir a baixada de pauta desse requerimento número 8 e número 9 até a próxima segunda. Então, está baixado de pauta. Então, as solicitações do autor. Item 10. Requerimento de urgência 109, 2020, da deputada Irine, ao projeto 379, do deputado Majeski. Eu concedo a palavra ao deputado. Tem acordo, Dari? Senhor presidente, eu gostaria de... Acelera um pouco, porque nós temos cinco minutos só. Eu gostaria de pedir o deputado Sérgio Majeski, eu acho que houve aqui um equívoco. Na verdade, seria o item 10 e não o item 8. Então, é o 9 e o 10. O 9 e o 10. O 8 nós poderíamos... O 8 nós poderíamos... Isso, exatamente, presidente. Então, eu vou baixar o item 9, vou baixar o item 10 para segunda-feira, o item 8. Em votação, os deputados que aprovam e amanheçam como estão. Aprovado o requerimento de urgência 107, de 2020. Do item 11 até o item 22, são todas as indicações dos senhores e senhoras deputados e deputadas estaduais. Em votação, os deputados que aprovam e amanheçam como estão. Aprovado. Passamos a votação... Deputado Margarcia. Sr. Presidente, eu vou pedir permissão, Vossa Excelência, eu vou ter que me retirar da sessão. Nós vamos ter aqui o anúncio de uma obra de uma fábrica de atudo no município de Bananal. Eu vou estar lá representando a Assembleia. de uma obra de atudo Vai lá. Eu quero identificar aqui a minha posição referente ao projeto de lei nº 33-2020. Minha posição é favorável a esse projeto. Ok? Tá bom. Muito obrigado. O representante, vai com Deus. Eu vou ter uma brancinha aqui para o povo de Bananal. Para já, filma. Com a palavra, o deputado coronel Alexandre Quintino, primeiro da fase das comunicações. Presidente, bom dia. Ontem eu já fiz a fala no final da sessão e eu vou me abdicar da fala por hoje. Ok. Deputado Dari Pagunque. Sr. Presidente, eu também vou me abdicar da fala. Obrigado. Deputado delegado Danilo Baense. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Presidente, na última segunda-feira nós tivemos aqui a reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Clime Organizado onde tivemos a oportunidade de receber o presidente da OAB, doutor José Carlos Rizki, o presidente também da Comissão de Segurança da OAB, doutor Henrique Erkenhoff e também os representantes da Polícia Civil de todas as categorias, delegado de Polícia, investigadores, delitos, agentes de Polícia e naquela reunião, dentre outros assuntos, as categorias trouxeram uma grande preocupação com relação ao efetivo da Polícia Civil. Vejam, senhores, que em 1990 deveríamos ter 3.850 homens e hoje nós temos 2.029. Nesse efetivo de 2.029, 325 estão no permanência, ou seja, essas pessoas poderão ir embora a qualquer momento. Então, restariam 1.704 servidores. Nós apresentamos recentemente um projeto de lei que transforma os concursos na área de segurança em atividades essenciais para que a gente possa dar andamento nesses concursos e repor o mais rápido possível o efetivo da Polícia Civil. Eu, nesse momento, eu faço um apelo ao nosso líder do governo, deputado Darim Pagung, para que nos auxilie na urgência. Nós estamos em negociação mas que nos auxilie para que a gente possa o mais rápido possível votar esse projeto e assim repor gradativamente o efetivo da Polícia Civil e, obviamente, também da Polícia Britária. Nós queremos estar aqui também e fazer um apelo ao Poder Judiciário. Nós fizemos algumas indicações recentemente com relação às armas, um volume altíssimo de armas nas delegacias, um volume muito grande de drogas também nas nossas unidades policiais, que nós precisamos de agilidade por parte do Judiciário, já que não recebem as armas apreendidas, mas que, pelo menos, autorizam o mais rápido possível a destruição dessas armas, porque essas armas nas nossas unidades policiais, elas, obviamente, colocam em risco toda a população. ter uma delegacia dessa roubada com um volume muito grande de armas, obviamente, armaremos os bandidos. Eu faço também um apelo aqui ao nosso secretário de Justiça. Nós fizemos uma indicação recentemente, inclusive discutimos isso na Comissão de Segurança, com relação à triagem nas delegacias do interior. Vejam, Vossas Excelências, as pessoas do sexo feminino, os, obviamente, adolescentes e outros que são presos no interior do Estado, essas pessoas têm que ser transferidas para Vitória. Esse transporte poderia ser feito pela Sejus e não está sendo feito pela Sejus. Então, nós conclamamos aí ao nosso secretário que agilize o mais rápido possível para que as unidades do interior possam receber essas pessoas e a Sejus assim fazer o transporte das pessoas para a capital. eu aproveito agora, finalmente, para me solidarizar mais uma vez com o capitão Assunção. Capitão, ontem, após Vossa Excelência ter feito contato comigo, nós ligamos imediatamente para o Supervivente de Polícia Especializada, doutor José Lopes, que disponibilizou toda a equipe para auxiliar nesse trabalho. Nós recebemos já algumas informações e todas as informações que nós estamos recebendo nós estamos repassando para as unidades da divisão de homicídios para a atenção da pessoa, inclusive colocando algumas pessoas burroinformantes aqui para trabalharem também aqui no município de Vila Velha, levantando informações que possam auxiliar na ilustração desse crime. Não tenham dúvidas que no prazo mais rápido possível a divisão de homicídios chegará à autoria desse idioma do crime. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra à Vossa Excelência. Com a palavra o deputado delegado Lourenço Pasolini. Senhor presidente, deputado Erick Musso, senhoras e senhores deputados, o público nos assiste através da TV Assembleia, servidores que dão sustentação à transmissão dessa sessão, nosso cordial bom dia, renovando a saudação a todos. Senhor presidente, nós vivemos recentemente no município de Vila Velha um caso emblemático, o caso de um homem que foi preso no mesmo dia duas vezes, cometendo furto contra o mesmo estabelecimento comercial, uma clínica de fisioterapia. É isso mesmo, senhoras e senhores. Um homem foi preso no mesmo dia em menos de 24 horas cometendo furto contra o mesmo estabelecimento duas vezes. O jornal A Gazeta de hoje traz em seu editorial e o editorial é a parte onde o jornal traz a sua opinião e manifesta a sua opinião e ele diz assim o prende e solta fortalece o crime como escolha de vida. O que falta é uma legislação mais moderna que permita o que se condicionou chamar de prisões de qualidade. Não é prender mais, mas prender melhor. E eu vou pedir licença para fazer uma leitura de alguns trechos desse editorial, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Se fossem exceções, não causariam tanta indignação. Os casos em que criminosos presos em flagrante são imediatamente liberados e voltam a cometer os mesmos crimes que os levaram originariamente à prisão. No episódio em que o ladrão voltou à mesma clínica em Vila Velha para terminar o serviço interrompido pela polícia, apenas algumas horas antes só reforça a falência do sistema civil punitivo, incapaz de provocar a mudança de comportamento marginal por ter ele próprio entrado em descrédito. O dilema do sistema penal brasileiro é manifesto. As prisões estão nos seus limites de ocupação e simplesmente não é possível, nem recomendável, o encarceramento em massa que promovem as universidades do crime. É preciso buscar outras formas de manutenção da ordem, portanto. No caso de Vila Velha foi aplicado o princípio da insignificância e o homem foi liberado. Delitos menores ao passarem pelas audiências de custódia podem receber punições menos duras com cumprimento em liberdade. A questão é que com as réguas muitas vezes subjetivas para avaliar a gravidade desses atos acabam se abrindo acabam se abrindo as portas da impunidade. A fragilidade do sistema penal reside nesse impasse. E o que falta é uma legislação mais moderna. E eu vou ressaltar essa parte, seu presidente. E o que falta é uma legislação mais moderna que permita o que se condicionou chamar de prisões de qualidade. Não é prender mais, mas prender melhor. E rapidamente. Até mesmo com punições mais duras que provoquem o temor verdadeiro de quem deseja se aventurar pelo mundo do crime. Ou seja, é desestimular práticas criminosas. Tudo ao contrário do que nós estamos infelizmente vivenciando hoje. Da forma que se encontra hoje, a detenção se torna apenas um passeio regular para bandidos experimentados. Ou seja, um hotel, principalmente os especializados em crimes contra o patrimônio. Acaba valendo a pena investir nesse setor da criminalidade quando se sabe que não há punição. É uma infindável perseguição de gato e rato. e o roedor sempre rio do que a gente está em uma década que se discute no âmbito legislativo a reformulação do Código Penal e é indubitavelmente urgente que ele se encaixe nos desafios contemporâneos. A sociedade se transformou e a criminalidade não é mais a mesma. A justiça precisa ganhar em agilidade e principalmente em efetividade. O prende e solta fortalece o crime como escolha de vida e desmoraliza a justiça e a polícia. Não é uma tarefa simples e o combate ao crime depende também da aceitação das nuances. Enquanto não se der início a uma equalização social com mais oportunidades proporcionadas principalmente por uma educação de qualidade as soluções serão sempre parciais sem dar conta de uma melhoria de vida generalizada. Mas se por hora ainda se está distante desse mundo ideal é urgente aprimorar as formas de punição. Claro que a solução o senhor presidente passa por investimento social por educação ou qualidade da educação mas nós não podemos aceitar um sistema punitivo tão falho como o atual. Imagine que situação o comerciante o empresário o médico o exoterapeuta para concluir senhor presidente é vítima de um criminoso esse criminoso é detido pela polícia com agilidade com rapidez com eficiência e recebe a liberdade e em menos de 24 horas retorna àquele local. Imagine aquela situação da dona de casa no ponto de ônibus que tem seu celular furtado talvez para a justiça ou para o poder judiciário ou para o legislador federal do congresso nacional esse crime seja um crime menor mas aquele que teve o seu celular subtraído ou sua bicicleta furtada ou roubada e tinha bicicleta por exemplo como meio de trabalho para entregas fazendo entregas de alimentos tão comuns hoje para ele aquilo é o meio de subsistência é o meio de vida não é um crime menor. fica aqui senhor presidente o nosso apelo o apelo dessa casa para que o legislador federal efetivamente tenha compromisso na reformulação do código penal nosso código penal de 1940 leis retrógradas não dá para aceitar mais esse prende-sol infelizmente enquanto nós estivermos vivenciando esse tipo de prática nós teremos crimes tão nefastos covardes e hediondos como esse que vitimou recentemente um servidor dessa casa na noite de ontem fica aqui senhor presidente o nosso apelo para que efetivamente o congresso nacional se empenhe na formulação de leis que sejam adequadas à realidade leis que permitam agilidade e que ponham fim a esse prende-solta interminável que leva a sociedade brasileira a se tornar refém de bandidos esse é o nosso apelo senhor presidente e eu devolvo a palavra a vossa excelência a palavra do deputado doutor presidente bom dia bom dia a todos meus fóruns aos setores que estão dando suporte para essa sessão aqueles que estão em casa também nos assistindo os internautas que acompanham a nossa sessão hoje é dia do panificador quero mandar um abraço bastante afetuoso para o meu amigo Luiz Carlos Azevedo de Almeida lá da Pansone meu amigo a Elso Rezende também ao Júnior lá da Jodima Dona Romilda Dona Romilda é matriarca de todo esse pessoal da Jodima da Pansone e que naturalmente tem vários netos que nasceram comigo Dona Romilda eu abraço Dona Romilda estendendo esse abraço a todos os amigos panificadores não só da Jodima Pansone mas assim como todos os amigos que naturalmente acordam de madrugada para fazer o nosso pão de cada dia quero registrar presidente e de mais pares o meu projeto de lei fica vedada a cobrança da tarifa mínima pelos concessionários de serviço público sem a correspondente prestação de serviço objetivando o serviço oferido naturalmente então nosso projeto é proibir aquela taxa mínima se você não fornece nenhuma água como é que você vai cobrar então tem que ter essa isenção dessa cobrança tem que cobrar o justo você não vai cobrar por uma mercadoria que você não tem para vender a mesma coisa é uma luta minha de muitos e muitos anos eu já falei isso antes vou repetir hoje é necessário que os condomínios que os edifícios tem o medidor de energia ou melhor de água separadamente para cada unidade de apartamento e as vezes as construtoras não fazem isso alegando que isso é muito caro caro é a gente pagar aquilo que não consome ora se o gás e a energia tem o medidor separado por que então que a água tem o medidor separado então é a nossa luta de muitos anos e eu pretendo que isso venha a acontecer no nosso estado também eu defendi também o assistido emergencial e na verdade um amigo falou ontem que o município não tem condições tem dívida quem tem que responder isso é o prefeito o prefeito tem que ter criatividade como fizeram o prefeito de Vitória o prefeito de Serra Luciano Rezende e Aldir Marcelo buscando recursos ou do governo do estado ou do governo federal no sentido de auxiliar essas famílias que estão passando necessidade nesse momento que estão querendo comprar comida estão querendo comprar um agasalho por causa do frio então quem vai responder que não pode naturalmente não sou eu quem tem que responder a responsabilidade é naturalmente do gestor municipal eu fiz também ao nosso prefeito Gilson Daniel presidente da associação do município do Espírito Santo Amundes no sentido de que ele trabalhe junto dos prefeitos no sentido desse momento tão difícil que a população está passando então o gestor pode ter dívida mas ele tem que ter criatividade não pode ficar de braço cruzado infelizmente nós estamos vendo muito gestor muito devagar os municípios não 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 deslancha e é preciso que vejam nós não queremos que parem as obras prioritárias mas aquela obra que não seja prioritária naturalmente pode ficar para amanhã agora a fome do cidadão o frio do cidadão não pode ficar para amanhã então daí a nossa indicação eu peço naturalmente que todos os prefeitos do Espírito Santo especialmente o de Vila Velha que eu fiz diretamente com o prefeito Max Filho nesse momento para olhar para a nossa população canela verde realmente está sofrendo muito principalmente as regiões mais carentes do nosso município e seja atendido com esse auxílio emergencial para matar a fome a necessidade e o frio desse cidadão é o que eu tinha que registrar hoje presidente e deixar meu abraço a todos e dizer que nós continuamos lutando para melhorar as condições da população obrigado bom dia a todos obrigado deputado Ernst com a palavra deputado doutor Emílio Maméri bom dia presidente bom dia deputados deputadas funcionários da Assembleia Legislativa que nos apoiam nesse momento da transmissão online pessoas que nos assistem e que estão prestigiando mais essa Assembleia Legislativa hoje eu queria levantar um tema da educação sabemos que a maior expectativa de melhoria de vida de crescer do ponto de vista cultural profissional é através da educação nosso querido deputado Majéss que fala isso sempre professor muita experiência e a página se nós queremos virar a página das condições que nós estamos vivendo no nosso país nós só teríamos só teremos chance através do investimento maciço na educação e eu tenho focado meu trabalho até porque eu faço parte da comissão de educação muito bem presidida pelo nosso deputado Vandinho Leite e os outros membros Lorenzo Pasolini Dari Pagung são cinco então a nossa comissão de educação como um todo não sei se eu esqueci algum nome no momento mas esse trabalho é muito bem feito a comissão trabalha muito no intuito de dar condições de ouvir de escutar e para que a gente tenha progresso para que nós possamos contribuir nessa 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 coisa tão importante que são as mudanças na educação fizemos várias indicações ao governo a respeito de reforma de escolas principalmente no sul do estado e nós temos o prazer de dizer que algumas já estão em em obras outras estão em vias de serem plantadas esses essas mudanças essas reformas melhorando a estrutura física das escolas e temos inclusive uma escola que é Itapemirim numa localidade de Graúna onde a instalação do teto solar trazendo uma energia energia limpa servindo de um protótipo inclusive para mostrar aos nossos estudantes a importância de se preservar e economizando energia defendendo o planeta então essas ações elas são estão acontecendo são muito importantes e eu queria nesse momento até com essas com essas colocações agradecer ao governador porque mesmo na pandemia no momento de dificuldade ele tem feito entregas em todas as secretarias ele não está focado só na saúde a saúde é o foco principal mas ele não paralisou ele tem feito ações em diferentes áreas para que a gente possa também ter uma melhoria na educação melhoria no desenvolvimento com ações de infraestrutura então isso é um legado que o governador traz nesse momento de dificuldade e mantém a sua missão de construir um Espírito Santo melhor também não poderia deixar de agradecer o nosso secretário Vitor Ângelo da educação tem feito um trabalho excelente passando por momentos difíceis inclusive nesse momento que nós precisamos de um planejamento muito bem feito para o retorno das aulas mas ele é um secretário que tem nos ajudado tem um espírito na área da educação puramente voltado para a educação e ele merece os aplausos o nosso subsecretário Aulério Meneghelli uma pessoa que tem muito ajuda é uma pessoa que está disponível sempre para todos os deputados uma pessoa o segundo deputado só para concluir presidente é uma pessoa que está aberta para conversar dialogar e apoiar os deputados não tem sido diferente comigo e eu quero agradecer isso de público como também o Sérgio que é gerente da estrutura física são duas pessoas que não medem esforços para que essas essas melhorias aconteçam então eu queria agradecer senhor presidente pela pela paciência de ter extrapolado um pouquinho o tempo e devolvo a palavra à mesa muito obrigado deputado doutor Rafael Favato presidente deputado Eric demais deputados e deputadas muito bom dia né acho que o tema o tema de hoje tem que ser segurança acho que foi muito foi muito duro né passar esse tempo aí no estado do Espírito Santo aonde é nosso estado era visto lá fora do lado no Rio em São Paulo em todo o país como um estado da impunidade um estado que todo mundo poderia fazer o que bem pensasse e isso não acontece mais aqui no estado do Espírito Santo eu tenho certeza absoluta que o secretário né juntamente com a sua equipe polícia militar polícia civil policiais que com certeza fazem um trabalho excepcional aqui no estado do Espírito Santo vão atrás desses criminosos como tem feito né subindo o morro descendo o morro quando tá aí algum tipo de ação nessas nessas desses criminosos que invadem espaços maravilhosos de se morar em toda a parte do mundo né o morro da localidade é a parte mais nobre é onde tem a melhor vista e quem sobe o morro como a gente sobe e anda nessas localidades em Vitória em Vila Velha a gente sabe que tem a melhor vista de toda a nossa cidade porque a gente consegue ver toda a nossa cidade mas pessoas que são criminosos continuam nesses locais fazendo os moradores vítimas então nós precisamos sim o estado precisa sim estar presente em cada uma dessas localidades e além disso ter respostas rápidas a este tipo de crime que foi ocorrido ontem um um ex-policial um advogado como todos aqui já disseram estavam tomando café numa padaria e foi assassinado então é importante sim o estado tomar providências para que se torne exemplo e que essas pessoas ditas corajosas que falam que são corajosas para poder fazer esse tipo de brutalidade fiquem com receio porque sabem que serão encontrados e serão punidos e não ter mais notícias como essa que foi dada ontem que o cara invadiu duas vezes o mesmo espaço ele saiu da delegacia a reportagem foi bem clara ele saiu da delegacia e retornou à clínica de fisioterapia e estava lá não só assaltando mas quebrando a clínica então a justiça também está fazendo parte desse momento ela precisa ser mais ágil e mais célebre e aí nós temos um outro fator complicador que é o fechamento das comarcas do nosso interior do estado com o fechamento da comarca no interior do estado muitas daquelas cidades que no passado recente eram ditas perigosas eram ditas terras sem leis podem se tornar novamente terra sem leis porque não tem já autoridade da polícia civil com a sua delegacia lá presente nós vimos aí os delegados antes que se pronunciarem delegado Danilo Baense dizendo do déficit do número de policiais civis aqui no estado do Espírito Santo que é histórico a polícia militar e a polícia civil não é culpa do governo Renato Casagrande nem do governo Paulo Artur é um déficit de longa data onde não foi tendo concurso público aqui no nosso estado mas nós precisamos sim ter planejamento precisamos sim agir para que esse déficit seja minimizado que mais policiais se tornem preparados e combativos para ajudar o estado do Espírito Santo porque aqui é uma terra maravilhosa de se viver nós temos aqui uma terra de oportunidades porém muitas pessoas pensam obrigado presidente muitas pessoas pensam uma duas três quatro vezes antes de vir morar aqui tem negócios aqui mas moram também em outras localidades não vem para cá nós como capixabas representantes precisamos sim de ter respostas sobre inúmeras fatalidades eu acho e confio já disse isso antes confio no secretário Ramalho é uma pessoa extremamente competente preparada oriundo da polícia militar Douglas Kaus um policial também exemplar nosso coronel que comanda a polícia militar duas escolhas ímpares para concluir o governador Renato Casagrande para estar à frente da nossa corporação e da Secretaria de Justiça da Secretaria de Segurança concordo que estão fazendo o máximo com o material e a capacidade de mão de obra que tem mas precisamos sim nos empenhar ainda mais e aí eu peço sim a ajuda do governo do Estado dessa preparação dessa continuidade para que nosso Estado se torne cada vez mais fruto de boas matérias a nível nacional todas as matérias que deverão sair do Estado do Espírito Santo serão matérias de qualidade e não nas páginas policiais obrigado presidente obrigado deputado Favato com a palavra o último hoje da fase das comunicações deputado Denivaldo dos Anjos e aí a nossa fase dos oradores logo após a ordem do dia iniciará com Euclério Sampaio e finalizará com Carlos Vom porque aí oportuniza todos os deputados de falarem no dia de hoje com a palavra deputado Denivaldo o presidente senhoras e senhores deputados eu observei o noticiário e na ênfase que foi dada a essa questão do assalto duplo a clínica eu tenho a opinião completamente diferente desse dessa manifestação que gerou até um editorial porque eu não posso entender que a lei de um país ela só sirva para os pobres e ela não sirva para os poderosos nós temos por exemplo na criminalidade assuntos muito mais sérios e que a lei embora exista mas o seu cumprimento pelo poder judiciário nem sempre é executado e portanto a polícia permanentemente está enxugando gelo porque você tem a questão dos traficantes e aglomerados como estão nas áreas difíceis de acesso são sempre os que são atingidos mas aqueles que são consumidores e que são os traficantes mestre que estão nas redondezas dos bairros chiques do Espírito Santo esses nunca são atendidos porque se você observar as pessoas que são presas e tem sido presa pela polícia nos morros você vê que é só pobre mas esse pessoal não usa droga na quantidade em que eles possuem e transito com ela e essa droga que circula no morro é pra onde? é para os bairros chiques pra elementos da alta sociedade caprichaba que ficam protegidos pela inércia da nossa do nosso poder judiciário e protegidos pelo fato de que só existe ação em cima dos fracos você pensa que o que ocorreu com a questão da clínica receber a repercussão que recebeu você percebe que nós sociedades somos muito culpados de só queremos condenar as pessoas pobres quando praticam crime ninguém quer saber do problema social daquela pessoa até porque o tipo de assalto que ele fez demonstra claramente que se trata de uma pessoa desintegrada da sociedade sem apoio da família praticamente uma pessoa moradora de rua e por que tanta pressão por que tanta exigência por que tanto destaque para se prender um pobre coitado desassistido inclusive de condição médica que deve ter problemas mentais a todo lado com certeza pela falta correta de alimentação pela falta de perspectiva de vida a nossa legislação ela precisa parar de ser elitista ela precisa parar de só colocar na cadeia preto e pobre e essa é a grande realidade nós já chegamos e mantemos esse índice há muitos anos de 40% da população carcerária são pessoas que não tem decreto de prisão preventiva não tem ódio judicial estão lá abandonados pela falta de ação do poder judiciário nós temos presos no Brasil que estão lá dando despesa ao estado porque entrou numa clínica e tentou fazer um assalto de umas folhas de papel nós temos que estar atentos aos criminosos da corrupção aqueles que consomem com dinheiro público que é para poder atender a demanda de saúde educação segurança nós não podemos começar a nossa limpeza a nossa organização pela moralização só em cima dos negros e pobres nós temos que começar isso aí pela alta sociedade criminosa esses que fazem o desvio do recurso público esses que superfaturam obras esses que usam e utilizam do poder que existe para poder coagir inclusive autoridades porque nós vimos recentemente no Rio de Janeiro quando as autoridades foram lá tentar dissuadir pessoas que estavam aglomeradas uma engenheira se referiu a autoridade sanitária e chamou o parceiro dela de cidadão ela disse que não era cidadão que ele era engenheiro civil isso sim é que a sociedade está completamente doente para concluir sociedade que não respeita as autoridades e que desacata a lei por entender que elas são pessoas especiais e não são pessoas comuns muito obrigado senhor presidente eu não sou uma fase da ordem do dia discussão única em regime de urgência do projeto de lei 352 barra 2020 do deputado Lorenzo Pasolini a comissão de justiça relatou deputado Fabrício Gandini se prevaleceu do prazo regimental eu consulto a comissão de justiça se ela está apta a colocar em pauta a votação ou se mantém do prazo ou se mantém o prazo deputado eu vou passar a palavra ao deputado Pasolini que pediu pela ordem eu agradeço bom dia renovo nosso cumprimento senhor presidente eu gostaria de pedir a baixada de pauta desse projeto de lei até a próxima sessão para alguns aprimoramentos de ordem técnicas em relação a redação eu agradeço presidente obrigado devolvo a palavra a vossa excelência portanto devolvo a mesa tendo em vista o pedido de baixada de pauta ok está definido ele é incluído reincluído na pauta na próxima sessão que será na segunda feira item 2 discussão única em regime de urgência do projeto de lei 713 2019 também o delegado Lorenzo Pasolini se trata de matéria correlata temos o projeto de lei 243 deputado capitão Assunção existe emenda substitutiva do próprio autor anexado ao projeto para sinalizar nas comissões nesse momento eu confoco com a comissão de justiça seu presidente eu queria fazer uma proposta nós temos um projeto de lei que é o último da pauta que já foi mais amplamente discutido esses outros projetos entraram em regime de urgência ontem então eu gostaria de um tempo para analisar todos os outros projetos menos o último que está jamais discutido já passou por um regime de urgência e tem teoricamente a gente está compreendendo que tem um consenso maior do plenário tendo em vista que já tem emenda enfim então eu queria pedir vista nos outros projetos e deixar apenas o último para a gente relatar nesse momento então tá então você então a comissão de justiça o presidente avoca para relatar o item 2 da pauta e pede e pede vistas o item 3 o item 2 o item 3 o item 4 o item 5 e o item 6 passamos imediatamente a discutir agora pelo ódio do presidente pelo ódio do Cláudio Sampaio eu quero pedir ao deputado Gandini que reveja o item 5 é uma matéria importante eu gostaria de ver voltado hoje seu presidente se ele pode rever e a gente fazer em conjunto todas as competições ao deputado Gandini que já havia avocado as matérias para relatar e pedido vistas se ele entender que nós devemos votá-la o item 5 o item 5 poderia ler para a gente o item 5 o item 5 é o seguinte discussão única em regime de urgência do projeto de resolução 10 2020 deputado Enivaldo é esse? não desculpa esse é o item 6 projeto de lei 377 deputado Euclera Sampaio que institui o serviço de denúncia de violência doméstica familiar contra mulheres através do aplicativo gratuito whatsapp whatsapp da penha ok seu presidente tendo visto o pedido do deputado vamos se for se fazer de forma conjunta são quantas comissões presidente comissão cidadania está ok para fazer conjunta deputado Enivaldo deputado Danilo Baez concorda concordo presidente deputado ciência tecnologia cortou é que sua ciência tecnologia está falhando você paga sua internet concordo presidente concordo se lança o deputado Euclera então nesse momento deputado está falhando presidente e designe o deputado Fabrício Gandini para presidi-la e designar relator a quem entender senhor presidente eu queria pedir que vossa excelência designasse outra pessoa para presidir tendo em vista que eu não estou com as comissões a mão nesse momento ok de solicitar que outra pessoa possa presidir essa reunião conjunta o autor do projeto por gentileza presidente eu posso presidir e designar como autor não pode presidir não só um minuto por favor designar o deputado Denival dos Andes para presidir e designar relator se entender necessário senhor presidente assumindo as comissões reunidas eu vou designar a deputada Janete para relatar essa matéria quero agradecer ao deputado Denivaldo por essa deferência quero agradecer ao deputado Euclério pela sensibilidade em trazer uma matéria dessa importância nós estamos discutindo a nível de Brasil esse problema da violência da crescente violência contra as mulheres em decorrência da pandemia já levei esse assunto por indicação ao governo do estado mas até o momento não houve avanço no sentido de se criar uma linha de whatsapp para que as mulheres possam estar utilizando dessa ferramenta para denunciar os crimes que estão sendo cometidos de violência contra elas nesse período especialmente da pandemia eu vou relatar favorável a matéria pela constitucionalidade da matéria e em agradecimento ao deputado Euclério por essa sensibilidade de buscar trazer um projeto de lei cuja ferramenta é determinante do auxílio as mulheres estão hoje praticamente sem mecanismos para estar fazendo essas denúncias as delegacias estão com suporte reduzido de pessoal não estão trabalhando com a efetividade que existia durante esse período de pandemia e uma ferramenta como essa com certeza ela vai ser uma ferramenta muito antes desse processo de denúncia então por isso eu relato pela constitucionalidade da matéria senhor presidente devolvendo a matéria para a vossa excelência vossa excelência deve por favor relatar também com relação às outras comissões pela aprovação da comissão reunida exatamente e voto também pela aprovação nas demais comissões comissão de cidadania de segurança de ciência e tecnologia de finanças pela aprovação da matéria pedindo aos nobres colegas que integram essa comissão essas comissões e ao plenário que votem favorável em favor das mulheres vítimas de violência no estado de jurisprudência a matéria está em discussão o presidente pela ordem gostaria de me inscrever para discutir já está com a inscrição aprovada eu agradeço a deferência de vossa excelência deputado enivaldo henival dos anjos presidente das comissões reunidas deputada janete sá deputado eu clero sampaio senhoras senhores parlamentares não deixar não poderia deixar nessa manhã de parabenizar deputado eu clero sampaio pela felicidade de trazer a discussão uma matéria tão importante como essa nós sabemos que nessa época de pandemia principalmente desde o mês de março com as dificuldades de deslocamento e com a presença maior cada vez das pessoas dentro de casa infelizmente os índices de violência doméstica e também violência contra crianças e adolescentes tem aumentado significativamente e com a própria pandemia essa comunicação entre as vítimas e as autoridades públicas polícia militar polícia civil ministério público poder judiciário tem se tornado deputada janete deputada eu clero cada vez mais difícil ou seja é um desafio constante essa casa tem se debruçado e tem discutido formas de comunicação seja ela sejam elas virtuais através da tecnologia outras também através por exemplo daquela campanha em que as mulheres podem ir às farmácias com um x em suas na palma das mãos farmácia conveniada para denunciar que estão sendo vítimas de violência doméstica mas esse tipo de iniciativa deputado Eucléio de trazer um mecanismo virtual de comunicação através do whatsapp em que as mulheres poderão encaminhar áudio vídeo pedidos de socorro isso se torna fundamental nos tempos de hoje o índice de isolamento social ou o isolamento social em si trouxe o aumento da violência doméstica as pessoas ficam mais tempo dentro de casa não estão saindo não estão convivendo com amigos com familiares e isso leva a um acirramento dos conflitos dos confrontos intra dentro das próprias famílias então deputado Eucléio é fundamental que esse mecanismo seja implementado na prática como uma forma de prevenção como uma forma de defesa das mulheres das crianças e dos adolescentes capixamas temos que fortalecer o investimento em tecnologia trazer mecanismos de comunicação que sejam eficazes eficazes ágeis céleres e que permitam uma resposta adequada a todo tipo de violência contra as mulheres do Espírito Santo e do Brasil deputado Euclério fica aqui o nosso registro parabenizando vossa excelência e parabenizando também a deputada Janete pelo visual na sessão de hoje certamente em homenagem a aprovação do nosso crédito rural para os nossos agricultores capixamas do Banco do Brasil parabéns deputado Euclério registro aqui então nossas sinceras homenagens presidente Anivaldo eu queria discutir a matéria a matéria continua em discussão eu tenho a honra eu quero ter a honra eu prazer de dar a palavra a no artista de pancas eu quero parabenizar o deputado Euclério por um projeto tão importante a relatora Janete isso é mais um instrumento para a gente vamos dizer assim pedir socorro a violência está muito grande nesse período de pandemia também cresceu mais todo mundo a gente tem vários deputados fazendo projetos preocupados com a violência mas um celular todo mundo tem na mão um WhatsApp é importante vai poder pedir socorro e vai servir de prevenção hoje tem muitas mulheres sendo violentadas e levadas a morte sem ter o direito de pedir um socorro e aí com esse WhatsApp Maria da Pen que o Euclério está sugerindo nós estamos aqui discutindo esse projeto de lei vai ser mais uma forma então assim parabéns Euclério por esse projeto tão importante para a violência contra as mulheres e contra os idosos vai servir também contra as crianças porque vai quem está passando o aperto vai pedir socorro e é mais uma forma então assim muito importante eu quero parabenizar e que bom que tem esse projeto de lei e que nós vamos aprovar eu tenho certeza muito obrigada Euclério muito obrigada presidente e vamos vamos votar a matéria continua em discussão deputado Nival com a palavra deputado Euclério eu quero boa tarde a todos bom dia a todos os tomados de sessão da tarde quero agradecer primeiramente deputado Marcelo que ouviu o meu pedido pela ordem para tentar votar esse projeto deputado Gandini teve a sensibilidade de deixar que o projeto fosse votado também nas comissões a deputada Janete e o deputado Pasolini porque eu acredito que foram os três deputados que fizeram indicação deputado Janete Pasolini e eu mas eu tenho certeza que é um prédio da Raquel que aliás deu um soquinho na Covid lá no norte como disse o deputado Anivaldo um trocadilho tá deputado Anivaldo deu um soquinho de pancas então é uma ferramenta de múltiplas plataformas isso é muito importante em defesa da mulher ainda mais no momento de pandemia então eu quero agradecer aos 30 deputados aos 29 eu mais 29 pedindo que votem pela aprovação desse projeto então é uma maneira importante de proteção para as mulheres para as crianças enfim ainda mais no momento de pandemia que as pessoas fiquem em casa e o Usap é muito fácil de pedir socorro obrigado senhor presidente e o deputado Anivaldo né a palavra continua franca para a discussão não havendo quem queira discutir eu acho que o projeto não é necessário acrescentar no projeto mas gostaria que aqueles que fossem usar esse expediente da lei entendesse que a lei não trata só de violência física ela trata também de violência psicológica ela trata desse pessoal que sai esses maridos que sai para tomar vinho chega de madrugada em casa entendeu destratando a mulher ela serve para vários tipos de agressões né agressões de ciúme humilhação da mulher na presença das pessoas então não se pode considerar que violência contra a mulher é só violência física essa física devia ser tratada como crime ou de hediondo porque nada justifica nem pandemia justifica violência física contra ninguém principalmente contra a mulher agora existe outras violências violências que são muito mais fortes que torturam as mulheres que são essas violências de machismo de o sujeito não respeitar o direito da mulher de querer sair sozinho e não levar a companheira várias humilhações que a gente vê permanentemente principalmente esse tomador de vinho que fazem isso constantemente e não respeitam as suas esposas levando-as também para degustar principalmente a alma viva esses vinhos aí que são de alta degustação e que acabam dando uma diminuição de direitos iguais eu vou colocar a matéria em votação na comissão de justiça como voto deputado Gandini como voto deputado Vandinho Leite eu voto favorável e parabenizo o deputado Eucler pela matéria sobre o set um voto deputado coronel Quintino senhor presidente eu voto mesmo preocupado com esse negócio do vinho eu voto favorável relatório bastante captor um voto deputado Janete a relator deputado Rafael favado senhor presidente voto favorável já parabenizando a iniciativa do deputado Sampaio também muito importante é a minha internet está caindo vamos deputado Marcelo Santos estou presidindo deputado Enivaldo não posso votar então nesse caso eu convoco o deputado do seu amigo Marcos Mansur com o relator favorável e convoco também deputado Hudson Leal voto com o relator senhor presidente a matéria aprovada por unanimidade na comissão de justiça vamos à comissão de cidadania com voto deputado Elin Lopes presidente voto com o relator deputado Lorenzo Pasolini com o relator presidente deputado Adilson Espíndola voto com o relator senhor presidente deputado deputado Raquel Lessa voto com o relator eu acompanho também o relator na comissão de cidadania vamos à comissão de segurança com o voto deputado Danilo Baiense presidente voto aí com a relator e aproveito o momento a parabenizar o deputado Elguerio Sampaio pela iniciativa deputado Florento Alexandre Quintino parabenizando o nosso amigo Elguerio Sampaio voto favorável relatório Vossa excelência vota com o acréscimo dos meus argumentos na comissão não é isso? Exatamente Como vota o deputado Elguerio Sampaio que é o autor da matéria Eu voto favoravelmente lógico assim não acredito que ainda nesse nosso tempo alguém toma vinho a alma viva mas eu voto com o voto excelência com os acréscimos com o voto deputado deputado delegado Lorena Pasolini Presidente também vou acompanhar o relator deputado Emílio Maméri só falta voto com o relator deputado Luciano Machado voto de acordo com o relatório de vossa excelência deputado deputado Dari Pagum Sr. Presidente voto com o relator indicando bons vinhos brasileiros um abraço aprovado é aprovado na comissão de segurança por unanimidade vamos à comissão de ciência e tecnologia com o voto deputado Alexandre Chambinho acompanho o relator e aproveito a oportunidade para parabenizar a iniciativa do deputado Euclério Sampaio com o voto deputado Janete Sá acompanho o relator e a vossa excelência mas no caso da comissão vossa excelência teria que votar aqui como voto deputado Carlos Vom Sr. Presidente voto com o relator eu estou votando tá Sr. Presidente não tudo bem eu vou colher o voto com a excelência mas antes é deputado Carlos Vom também deputado Gandino favorável relator nas todas as comissões deputado Carlos Vom Carlos Vom vota com o relator Sr. Presidente Obrigado deputado Marcelo Santos está presidindo então deputado Dari Pagum com o relator presidente matéria aprovada também na comissão de ciência e tecnologia por unanimidade devolvo a mesa ao ilustre ao ilustre presidente Marcelo Santos que é um cavaleiro que sempre toma vinho com a esposa finança não sempre mesmo bom como esse tal de alma viva que vossa excelência mencionou mas enfim me desculpe faltou uma comissão de ordem seu presidente faltou finanças faltou a comissão de finanças é bom que acabou esse alma viva aí deixa eu ver aqui seu presidente onde está a comissão de finanças deputado Euclides Sampaio voto com um brilhante relatório da deputada Janete de Sá eu acompanho o relatório também deputado Zé Esmeralda deputado Gandini com um relator deputado Alexandre Chambinho com um relator deputado Rafael Favato com um relator deputado Marco Garcia deputado Luciano Machado com um relator deputado Marco Mansur com um relator matéria aprovada também da comissão de finanças por unanimidade bom tendo sido aprovado nas comissões reunidas a matéria quero também cumprimentar o autor deputado Euclides Sampaio a todos aqueles também que de forma indireta se manifestaram para que pudesse chegar até a data de hoje tendo como autor deputado Euclides Sampaio a matéria de suma importância coloca a matéria em discussão não avento quem queira discutir coloca a matéria em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram os contrários se manifestam aprovado a secretaria para extração do voto pelo seu presidente por favor indicativa de voto Bruno Lamas Bruno Lamas e deputado também Sampaio três minutos obrigado deputado Marcelo eu quero parabenizar o deputado o bom deputado Euclides Sampaio combativo deputado Euclides Sampaio corajoso e que mostra sensibilidade agora numa pauta para as mulheres e quero render mais homenagens aqui a deputada Raquel a deputada Janete a deputada Irine Lopes também são muito atuantes e gostaria senhor presidente de desde já solicitar o apoio nós vamos pedir regime de urgência deputado Euclides a nossa proposta protocolada que está aqui e visa caso aprovado implantar a comissão permanente combate à violência doméstica e ao feminicídio no âmbito da Assembleia Legislativa será um bom e importante instrumento de trabalho nesse combate à disposição das deputadas e deputadas da sociedade capixaba deputado Euclides parabéns mais uma vez e eu devolvo a palavra ao presidente a palavra deputado Euclides Sampaio Santos primeiro eu quero agradecer o carinho de todos os deputados que votaram favorável como eu disse anteriormente é uma matéria é uma ferramenta multidisciplinar multiplataforma aliás que você que vai dar uma agilidade na formalização de pedido de socorro e denúncias feitas por mulheres por crianças quem utilizar a plataforma a deputada Janete em especial deputado Pasolini que também já fez indicação deputado Marcelo Santos que presidiu e foi um democrata eu tenho 25 motivos para agradecer ao deputado Marcelo que ele foi um democrata o deputado Gandini também retornaram com a matéria para que atenderam o meu pedido deputado Enivaldo dos Anjos eu gosto de chamar deputado Eusébio ele falou um tal de o Pela Man que eu nunca ouvi falar nesse sujeito não mas eu acolhi as ponderações dele mas em suma é um projeto muito importante eu quero só deixar o meu carinho e a minha gratidão pelos 30 deputados dessa Casa de Direito e pelos funcionários obrigado senhor presidente senhor presidente gostaria de chutar voto deputado Enivaldo Eusébio dos Anjos senhor presidente senhoras e senhores deputados essa matéria como outras matérias relacionadas as mulheres nós tendo percebido que falta uma ação mais dura e mais objetiva e repressiva das autoridades no que se relaciona essa questão de violência contra a mulher ela parece que nós que vivemos num ambiente social mais civilizado parece que esse assunto é um assunto não tão importante mas nas periferias nos lugares nos bairros mais pobres em lugares de casais mais desajustados em termos econômico em termos de emprego em termos de uma condição de vida para os filhos essas violências ocorrem muito mais frequentemente e elas ocorrem de maneira muito violenta nós ainda temos aquele antigo costume de que as mulheres não denunciam e quando seus maridos são denunciados por um sistema igual esse criado pelo deputado Euclério elas acabam indo eu já fui escrivão e já passei por isso elas acabam indo na delegacia principalmente na delegacia pedindo para retirar a queixa porque o marido acaba sendo a única alternativa de uma pequena receita para sustento da família eu gosto muito dessas ideias desses projetos mas acho que isso tinha que ser feito com acompanhamento social nós temos que ir na causa do problema que é o problema da ignorância e especialmente o problema da dificuldade financeira então acho que nós temos que trabalhar pelas assistentes sociais visitando essas mulheres agredidas viabilizando junto ao sistema nacional de emprego um emprego para o seu filho maior para o seu esposo tentar dar conforto social para que a pessoa possa ter uma melhor condição de sobrevivência que muitas dessas agressões elas geram pela falta de alimentação pela falta de emprego pela falta de condição de vida e isso altera o relacionamento embora não justifique mas altera o relacionamento nós sabemos também que nos bairros chiques da grande vitória do Espírito Santo existe muito espancamento muita opressão feminina e esses casos nunca são levados à justiça e mesmo às vezes denunciado eles não são levados tão a sério como devia e nós sabemos por exemplo que uma empregada doméstica que trabalha numa casa de um rico e que vê permanentemente esse rico maltratando a esposa chamando a atenção dela na frente dos outros desmenosprezando o lado representativo da mulher ela também sabe que isso acontece nas altas sociedade sem a menor punição então nós temos que trabalhar na questão social de encontrar essas pessoas de menos poder aquisitivo e trabalhar com campanhas de televisão com campanhas que tem alto alcance no sentido de alertar a pessoa que a convivência humana ela é necessária não só com as mulheres mas é necessária com a sociedade nós estamos num período em que ninguém está tolerante com ninguém todo mundo está impaciente então isso eu quero parabenizar eu quero parabenizar o deputado Euclera eu sei que vossa excelência está me apressando mas é com ciúme do Euclera ter apresentado uma matéria tão interessante e tão importante embora tenha o problema do vinho mas com certeza esse assunto é um assunto que nós enaltecemos porque ele é objetivamente um agregador social porque nós precisamos combater isso de maneira mais severa mais violenta eu passo a palavra nesse momento a deputada Janete de Sá logo quando mostra a nossa ministra Irimi Lopes com a palavra do deputado Janete pela ordem antes da manifestação do deputado Janete depois do deputado Euclera eu quero só pedir a supressão da fase da liderança e dos oradores ok deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado suprimido com a palavra do deputado Janete deputado deputado Marcelo deputado 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 todos os presentes esse problema da violência contra a mulher no estado espírito santo no país e no mundo ele atinge todas as classes sociais de mulheres e as mulheres tanto aqui como nos outros lugares elas ainda tem muita vergonha de denunciar e tem muita dificuldade e na pandemia essa dificuldade ela se ampliou porque os mecanismos que ela pode buscar de denúncia estão basicamente paralisados a procuradoria da mulher está atendendo por e-mail a procuradoria pessoal da mulher na assembleia atende por e-mail porque nós estamos sem atividade presencial e sem o profissional lá no ambiente de trabalho então o telefone está endiabilizado mas assim as delegacias também nem todas estão atendendo com a fluência necessárias em outros momentos como em outros momentos acontece então assim é uma coisa grave nós temos a indicação porque a gente temeu a questão da inconstitucionalidade felizmente o deputado Euclério trouxe essa matéria para o plenário e nós conseguimos aprovar eu espero que ela não seja vetada que ela seja sancionada e que a gente possa ter esse telefone do whatsapp para que as mulheres possam fazer uso dessa ferramenta de denúncia com relação ao FIS na mão nas drogarias nas farmácias é preciso combinar com o pessoal do setor porque não adianta a mulher chegar numa farmácia na mão do balconista se a farmácia e esses profissionais não estão orientados para isso então precisa ter um movimento célebre de governo do Estado do Executivo nesse sentido para que as mulheres possam ter esses mecanismos de denúncia efetivamente instalados nesse período de pandemia e em outros períodos porque a violência ela continua quero aqui informar inclusive que a gente tem dados diários da Secretaria de Segurança que nós registramos esse ano mas já registramos 28 homicídios de mulheres e feminicídio que é a forma mais dramática da violência porque culmina na morte de uma mulher em circunstâncias da família cujo agressor está no seio familiar ou em volta do seio familiar foram 12 feminicídios ou seja são dados são números alarmantes o último feminicídio o último dado de homicídio que ainda não foi constatado se é feminicídio ou não foi agora dia 4 de julho e aconteceu em Castelo Branco cuja vítima era uma jovem de 18 anos de nome Caroline de Oliveira Leal ainda não se sabe se foi por feminicídio mas ela foi atingida com um vaso sanitário e sentaram a cabeça esmagaram a cabeça dessa mulher então assim é muito triste é dramático esse problema que a gente ainda vivencia de violência contra as mulheres é preciso que o governo determine a Secretaria de Direitos Humanos que está com essa pasta da mulher junto com a desgovernadora para tomar medidas urgenciais no que se refere especialmente a esse período de pandemia porque de fato essa questão ela tem o executivo tem que tomar essas atitudes a gente provoca o debate se a gente promove o projeto de lei mas o executivo tem que tomar essa atitude são atitudes emergenciais o X da mão na drogaria se o profissional da drogaria não souber a que se refere isso ele não vai fazer absolutamente nada porque tem que saber a que se refere e para onde ele encaminha como ele aborda essa mulher e para onde ele encaminha a denúncia então essas coisas gente não pode ficar na fala tem que ter ação concreta no sentido das mulheres do Espírito Santo serem amparadas neste momento de pandemia e nos outros momentos de nosso cotidiano porque a violência de mulheres no Estado do Espírito Santo ela ao invés de ser reduzida ela está em níveis muito elevados ainda obrigada eu clero pela iniciativa tem todo o meu carinho e minha consideração é tudo obrigado deputado Janete de Sá com a palavra ministra Iribi Lopes bom dia senhor presidente e demais colegas bom dia a todos que nos acompanham e a todos que nos ajudam servidores que nos ajudam a manter aqui as nossas atividades eu clero a sua iniciativa é uma iniciativa extremamente importante mas ela precisa ser acompanhada de políticas públicas que possam dar consequência a denúncia feita nós lamentavelmente hoje somos o oitavo país do mundo em violência contra as mulheres o número de homicídios de mulheres o número de espancamento o número de violência psicológica violência patrimonial é enorme e é também igualitário vamos dizer assim em níveis proporcionais porque existem muito mais pobres do que ricos mas em níveis proporcionais os ataques e as agressões são da mesma do mesmo tamanho portanto trata-se efetivamente de um problema cultural mulher pode apanhar ponto mulher pode ser humilhada ponto então assim agregado a essa agregado a essa questão nós precisamos ampliar o número de casas-abrigo do estado do espírito santo porque não existem casas-abrigos vamos dizer que uma mulher dessa passe um whatsapp e o governo alguém vai lá e socorre bom esse alguém precisa ser uma autoridade né constituída pelo estado e treinada para tratar uma vítima de violência porque uma pessoa vitimizada exclusivamente pelo seu gênero ela ela se sente humilhada ela se sente desprotegida ela se sente amedrontada então precisa ser recebida por profissionais que estejam capacitados a tratar com essas questões precisa ser atendida também pode ser atendida por profissionais homens mas precisa de ter pelo menos uma ou duas mulheres na lista de pessoas que estão ali fazendo o trabalho do atendimento nós precisamos se é uma vítima alguma vítima dessa não vai poder voltar para casa porque o fato de ter denunciado o agressor aumenta o nível de agressividade o que começa com uma humilhação verbal pode terminar num tiro numa facada e outras perversidades mais pode até morrer de fome por causa de emparedamento ou cárcere privado então a proposta do Euclério é excelente a gente vota nela com prazer porque vê que a iniciativa é importante mas se não tiver o estado preparado para tratar essa vítima de maneira diferenciada de outras vítimas e se não houver para concluir minha ministra querida termino aqui se não houver o que nós chamamos de porta de saída ou seja capacitação e mercado de trabalho essa mulher pode voltar a convivência com o seu agressor até chegar ao ponto em que é irreversível a morte obrigado presidente muito obrigado ministra passamos ao item sete da pauta discussão única em regime de urgência ao projeto de lei três 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 barra vinte e vinte informa senhoras e senhores deputados que o item anterior foi pedido vistas pelo relator e presidente da comissão de justiça deputado Fabrício Candini por isso imediatamente estamos aqui na votação do item sete e último da pauta é projeto de lei três 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 vinte e vinte autoria dos deputados delegado Danilo Baez pastor Marco Massu é que estabelece as igrejas os templos de qualquer culto com atividade essencial em período de calamidade de saúde pública no estado é publicado no dia dois do sete vinte e vinte existe emenda substitutiva é de autoria deputada Daripagung e outros anexada ao projeto a ser analisada pelas comissões parlamentares é eu consulto aos deputados membros aos presidentes da comissão das comissões justiça cidadania saúde e finanças se nós podemos fazer a reunião das comissões reunidas deputado Fabrício seu presidente eu fiz um compromisso no momento em que eu participei de algumas reuniões com o que me foi solicitado inclusive dos autores do projeto de relatar o projeto na comissão de justiça ok então mas eu ia falar que se precisasse eu fazia na conjunta mas enfim estava à vontade seria ideal que fosse conjunta e o deputado Fabrício relatasse essa a minha proposta deputado o deputado Anivaldo poderia presidir e eu faço eu faço só na a relatoria então eu vou relatar concordo deputado eu concordo então eu convoco as comissões reunidas designio para presidir deputado Fabrício Gandini e ele designa a relator quem entender melhor saúde ok eu vou eu vou relatar pela acatando a emenda substitutiva existia um pleito ontem do deputado Dari Pagum de incluir além da emenda substitutiva o prazo de 30 dias para regulamentar essa ação então eu vou incluir também esse prazo para o governo o governo estadual de 30 dias para regulamentar essa ação é porque está muito aberto o projeto e precisa de algumas regulamentações e dá pela funcionalidade e aprovação do mesmo eu vou eu vou eu vou eu vou pedir ao deputado Enivaldo para presidir a nossa a nossa comissão conjunta enquanto eu fiz o relato e peço a ele que presida a comissão conjunta e possa designar a ordem dos oradores que queiram discutir o nosso relatório eu vou então nesse caso assumir a presidência em deferência feita pelo deputado Gandini e vou colocar a matéria em discussão não eu vou pedir um leite para discutir senhor presidente a matéria está em discussão o deputado Vandini com a palavra senhor presidente senhores senhores deputados eu eu ontem já tinha me manifestado que eu achava extremamente temerário parágrafo único da do projeto de lei porque claro só relembrando a todos esse projeto ele estabelece as igrejas como atividades essenciais no parágrafo único ele diz que poderá ser realizada a limitação do número de pessoas em tais locais de acordo com a gravidade da situação e desde que por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente então a partir do momento que ele fala limitação de número de pessoas eu acho que ficou extremamente temerário a redação deputado líder do governo explicou citando a questão por exemplo de uma igreja na reta da penha de uma grande igreja mas nós temos igrejas em comunidades e quando se coloca limitações tem igrejas que com 10 15 20 pessoas já vão ficar extremamente lotadas e tem igrejas em comunidades muito grandes que poderiam ter um número maior de pessoas de acordo com a limitação agora se tem algo que me deixa ainda mais ainda mais ainda mais preocupante e temerário é essa questão de inserir que o governo do estado vai regulamentar a lei sim primeiro a assembleia tira o poder total dela num debate como esse e repassa para o governo na minha opinião dessa forma é como se a assembleia não tivesse aprovado a lei assim na avaliação eu vi o governo o secretário do estado da saúde regulamentando algumas atividades discordo de muitos pontos que ele foi colocado inclusive pelo que eu observo pelo mundo afora de ações que foram feitas com relação ao isolamento social até porque no Espírito Santo diferente de alguns outros lugares do Brasil e também do mundo tiveram sucesso testou muito pouco fez pouca testagem trabalhou muito num axômetro e os nossos índices continuam altos ou seja não foi eficiente agora transformar inserir no projeto de lei isso que foi acatado agora no relatório da Comissão de Justiça que foi indicado ontem pelo líder do governo e foi no meu entender infelizmente acatado no relatório na Comissão de Justiça ou nas Comissões Reunidas eu acho que realmente é muito é muito temerário fica-se o sentimento de que na verdade num a lei a lei vai depender de uma regulamentação do governo algo que na minha opinião não era o objetivo dos líderes religiosos que debateram com esta casa eu recebi muitas ligações de ontem para hoje é claro que eu sempre respeito demais o contraditório mas acho eu que o governo a inserir esse ponto que não vou afirmar aqui comecei com vários pastores que participaram das discussões governos essa questão de regulamentar a lei no prazo de 30 dias isso não foi debatido nem com pastores evangélicos nem com outras instituições religiosas até porque o projeto é aberto e aí eu gostaria que de claro que o relator o relator já já fez aí o seu relatório mas claro que tudo ainda é possível pela deliberação da maioria que isso possa ser revertido mas gostaria de sugerir os colegas se a gente pudesse retirar esse esse artigo que foi que foi inserido pelo que eu entendi eu não vi isso no texto mas pelo que eu entendi o deputado relator deputado Gandini deve ter inserido como um artigo segundo essa questão que o governo vai ter vai ter vai ter um prazo para regulamentar já conclui isso presidente foi? vossa excelência para concluir já vou concluir então assim acho eu que foi isso não chegou para mim em forma por escrito foi um relatório oral claro que também dentro da legalidade mas acredito eu que dessa forma o projeto não atendeu em momento algum aqueles que debateram com o governo e fica aí na minha humilde opinião um diálogo que foi ineficiente porque dialogaram uma coisa e estão colocando outra agora na hora da votação do projeto senhor presidente senhor presidente pela ordem a palavra deputado Dari pagou deputado Dari só antes de fazer uma excelência se manifestar só pedir o deputado Alexandre Chambim que aguarde até o final da reunião eu estou aqui com ele também mas Anivaldo eu também gostaria de discutir a matéria presidente Anivaldo dos Anjos eu gostaria primeiro agradecer deputado Fabrício Gandini por ter atendido a nossa emenda aditiva oral que o executivo terá o prazo de 30 dias para reclamentar a lei assim essa essa emenda deputado já está no projeto original do deputado Mansu e do deputado Danilo e o parágrafo único também está no projeto original dos deputados que eu mencionei e dizer que eu acho que é interessante manter a emenda mas assim eu não vou deputado Gandini se a maioria dos deputados entenderem que podemos votar do jeito que está a emenda a emenda que nós apresentamos primeira para mim não teria problema não teria problema mas poderíamos tirar os 30 dias da reclamentação mas eu acho que seria importante o debate desse projeto vai ser importante nós temos debatido na casa sempre sobre essa pandemia que está atingindo o nosso país o nosso estado e o mundo em geral tivemos um debate importante semana passada na comissão de educação que o nosso querido deputado Bandinho é o presidente na comissão de educação a maioria que estava na sala da reunião é contra a abertura das escolas então tem debate de tudo quanto é jeito e nós aqui estamos debatendo sobre as igrejas teve um diálogo importante com os autores do projeto de lei deputado Danilo e deputado Mansur com o governo do estado com todas as lideranças religiosas e nós apresentamos esta emenda substitutiva então queria aqui pedir o apoio de todos os deputados para que nós possamos avançar nessa matéria no dia de hoje Presidente depois eu queria fazer também uma justificativa uma defesa por favor debatendo que é um projeto importante essa pandemia na verdade trouxe para a sociedade diversos momentos que não saímos do ritmo então nós precisamos realmente aprender a conviver com essa pandemia antes nós olhávamos para o Oriente Médio via todo mundo usar máscara e a gente não entendia muito bem e hoje quando eu falo em aprender nós temos que usar máscara lavar as mãos e se estiver na rua usar álcool em gel então quer dizer é um novo momento para todos e é um novo momento também para a sociedade e queria aqui destacar assim a importância da igreja na sociedade eu nasci eu nasci na e convivi né com na igreja batista e eu sei da importância das igrejas na sociedade até para o Estado as igrejas fazem um papel importante papel social papel espiritual importante né para toda a sociedade e ajuda o Estado eu queria aqui assim de forma muito prudente de forma muito consensual deputado bandinho e todos os outros deputados pedir o voto e que nós possamos hoje depois do debate depois do diálogo aprovar esse projeto que é de suma importância para todas as igrejas e tempos do Estado do Espírito Santo obrigado senhor presidente e deputado Envaldo dos Anjos a matéria continua em discussão eu quero alertar os senhores deputados e no final da discussão vou retornar a palavra ao iminente relator para que se ele quiser fazer alguma alteração ele poderá se manifestar mas a matéria está em discussão e eu concedo a palavra deputada Janete Sá obrigado deputado Envaldo queridas deputadas e deputados comunidade religiosa do nosso Estado todos que nos assistem nesse momento nos ouvem a questão dessa pandemia ela é uma situação gravíssima e ela implica em uma questão de saúde pública ela comete a saúde da população de nosso Estado de nosso país e por ser pandemia é uma situação mundial de doença mundial então gente eu não sei se há necessidade dos 30 dias mas eu tenho a convicção e eu voto nisso de que os órgãos de saúde do Estado façam essa regulamentação porque tem que ser baseada as ações em procedimentos técnicos e científicos e a Assembleia nós somos deputados a minha formação é de enfermagem mas tem diversas formações de deputados na Assembleia do Direito da área de Economia da área de Administração e tantas outras áreas que não estão da área de Saúde esse procedimento de regulamentação ele passa por uma avaliação técnico-científica de quais as ações devem ser tomadas para que os templos e as igrejas evangélicas e católicas os templos de todas as denominações religiosas possam estar abrindo para as atividades tem que ter uma regra porque senão nós vamos estar quebrando toda a nossa atuação no sentido de fazer com que não haja uma proliteração ainda maior dessa doença que tem levado muitas vidas é uma questão muito séria não é uma questão de política então eu apelo o meu voto é pela regulamentação e pela regulamentação feita pelos órgãos oficiais de governo na área da Secretaria de Saúde de nosso Estado nós temos uma Secretaria de Saúde que está tocando toda essa situação no Estado então é inadmissível é incabível que nós deputados façamos essa regulamentação acho que talvez não seja necessário 30 dias pode ser num tempo bem mais curto mas essa regulamentação por esses órgãos é necessária e eu dependo essa questão quero se o deputado Denivaldo me der mais um tempinho apenas fazer deputado uma saudação porque talvez a gente não consiga falar aos panificadores a panificação de nosso Estado através do dia dos panificadores e das pessoas do visionário empreendedor que é doutor Elcio Rezende Dias dos proprietários da Panzone que é o Luiz Carlos Azevedo que também é o de Almeida que é o sindicalista do Ricardo Augusto que é Pinto que é o proprietário da Ledute e é o presidente atual do Sindipães e do Manuel de Almeida Júnior da Jodima que é o presidente da IPAN homenageio também todas as mulheres da panificação através de Dona Romilda que foi quem iniciou a padaria Jodima que é um local de aglutinação aqui no município de Vila Velha onde vários assuntos para concluir deputado são discutidos nessa padaria então quero aqui render a minha homenagem estou inclusive mandando duas placas que fizemos pelo nosso gabinete estamos enviando para o Sindipães e para o doutor Elcio o seu Elcio Rezende em homenagem a esse setor importantíssimo da panificação a todas as padarias e estabelecimentos comerciais da panificação do Estado de Curitura obrigado Anivaldo pela condescendência pela compreensão mas eu precisava falar dos panificadores porque é uma categoria muito importante de empreendedores de empreendedores de economia familiar e que tem uma atuação significativa no nosso Estado Presidente Anivaldo após a palavra do Pastor Monsu eu gostaria também de pronunciar por sua certeza a matéria a matéria a matéria continua em discussão eu acho que o deputado Pasolini pediu a palavra eu pedi também como um todo o projeto o presidente para discutir gostaria será já está notado o deputado Pasolini também gostaria de falar senhor presidente senhoras e senhoras parlamentares senhor presidente gostaria de trazer e fazer aqui uma sugestão um apelo me parece que a matéria não está madura ainda para ser votada e não foi dialogado talvez visando sempre o consenso a harmonia entre os deputados entre as instituições religiosas a minha sugestão é que a matéria então fosse baixada de pauta na sessão de hoje e retornassem na segunda-feira para que nós e nesse período de hoje até segunda-feira nós podemos buscar o consenso buscar um texto mais harmônico um entendimento entre os colegas e as instituições religiosas que tem prestado um serviço de extrema relevância para os capixabas para os capixabas nesse momento de pandemia quantos suicídios já foram evitados pela atuação das igrejas das instituições religiosas das congregações que tem acalentado corações que tem efetivamente acolhido vidas dos capixabas e dado sem dúvida nenhuma um atendimento psicossocial de relevância e também espiritual nesse momento de pandemia a minha sugestão presidente na busca da harmonia na busca sem dúvida nenhuma do reconhecimento da relevância das igrejas principalmente nesse momento que a sociedade está passando e a sociedade capixabas em especial para que essa matéria fosse baixada de pauta na data de hoje para que nós pudéssemos ter um debate mais maduro um debate mais profundo sobre a matéria e para que cheguemos a um texto de consenso que efetivamente atenda e reconheça a importância das instituições religiosas nesse momento da pandemia essa é a nossa respeitosa sugestão presidente que eu gostaria muito que fosse acolhida porque é uma matéria de fundamental importância que merece um debate mais aprofundado a nosso sentir essa matéria ainda não está madura o suficiente para ser votada na sessão de hoje eu agradeço presidente pela atenção de vossa excelência e devolvo a palavra esse requerimento vossa excelência deverá dirigir o presidente da mesa que é quem tem competência seu presidente seu presidente para decidir com relação a isso eu estou presidindo as comissões reunidas e vou conceder a palavra a matéria está em discussão vou conceder a palavra agora ao deputado pastor no assunto eu gostaria de agradecer eu gostaria de agradecer a preocupação do meu nobre colega deputado Pasolini muito bem intencionado tenho certeza que ele tem todo interesse em colaborar para que nós possamos estar aprovando o projeto a matéria a intenção dele é melhor possível mas nós estamos agora no momento final dessa discussão e estamos presos a um pequeno detalhe que é uma 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 emenda que na minha opinião é exatamente a minha fala acho que na minha fala eu consigo tirar esta dúvida ela 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 não tem problema em em a gente fazer a tratativa dela até mesmo porque eu quero fazer um pedido ao meu nobre líder de governo deputado Dari Pagum que possa fazer uma 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 rápida revisão e entender que não há necessidade de nós colocarmos esta esta questão da regulamentação nos 30 dias porque no parágrafo único já reza que poderá ser realizada a limitação de pessoas número de pessoas presentes em tais locais de acordo com a gravidade da situação desde que por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente né devendo ser mantida a possibilidade de atendimento presencial em tais locais então já está bem conceituado né eu acho que se a gente ficar é é esticando muito colocando aí a gente vai ficar voltando vai lá atrás e na última reunião que nós tivemos é é que os pastores na verdade tivemos eles pediram uma reunião inclusive não houve a participação de nenhum dos deputados né eles trataram e acharam razoável esta redação que está aqui é junto com com integrantes do governo que estavam participando então esta redação aqui atende atende a última reunião que os pastores fizeram e nos solicitaram e aí se a gente coloca agora a questão dos 30 dias coloca aquela aquele ponto de interrogação né naquilo que já foi já foi discutido até mesmo com o próprio governo e o parágrafo único está muito está muito claro aqui que as igrejas elas vão continuar respeitando acatando com todo bom senso como tem feito até agora como tem sido até agora contribuindo colaborando e se submetendo a todas as orientações técnicas que estão sendo estabelecidas até agora certo então a preocupação é apenas de tentar se colocar um mecanismo a mais que venha trazer algum fator complicador é aquela é aquela dúvida que fica então se vossa excelência líder do governo Daripagum concordar em retirar esta 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 emenda da questão dos 30 dias de regulamentação já está muito bem atendido aqui na qual as igrejas se submetem aqui as orientações da autoridade competente obrigado deputado senhor presidente pela ordem eu vou conceder a palavra deputado Danilo Baiense que nós estamos em discussão se mais algum deputado quiser discutir nós vamos adotar aqui eu pedi para escrever Anival o senhor me escreve por favor depois deputado Danilo deputado Bruno deputado Luciano Machado depois a palavra deputado Danilo Baiense presidente bom dia bom dia a todos nós apresentamos presidente há algum tempo esse projeto 333 eu e o pastor Mansur e o pastor Mansur nosso colega ele solicitou inclusive urgência naquela ocasião e a urgência não passou e nós ficamos negociando aí com o rito governo deputado Dari Pavum nesse interino entendendo o trabalho de utilidade pública realizado pelas igrejas o acompanhamento espiritual acompanhamento social acompanhamento psicológico e a urgência da votação da matéria nós fizemos uma série de indicações para todos os presidentes das câmaras municipais dos 78 municípios aliás 77 que Vitória já havia votado o projeto e fizemos também um encaminhamento a todos os prefeitos o deputado Dari Pagung fez uma negociação conosco especialmente com o deputado pastor Mansur que teve um contato mais direto com os pastores e ficou acertado sem essa emenda apresentada agora de regulamentação nos 30 dias o parágrafo único como muito bem disse o pastor Mansur ficou muito claro que já está muito bem especificado que será atendida aí qualquer determinação que vier por parte obviamente dos órgãos governamentais razão pela qual eu solicito aí ao meu colega eu tenho muito apreço deputado Dari Pagung que retire essa vigência de 30 dias esse prazo de 30 dias para a regulamentação porque entendo que a lei como foi acordada anteriormente já atende os anseios do governo do estado e também dos pastores de todos os direitos deputado Danilo você não me concede uma parte deputado Danilo nessa fase não tem não tem a parte é só é só uma dica deputado para o deputado Danilo para que ele pudesse pedir destaque suprimindo essa 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 parte do relatório do relator nas comissões reunidas que do prazo que regulamenta a lei ele pedindo um destaque para suprimir esse item 2 esse item 2 eu já assegurei eu já assegurei os senhores deputados e após o último a discutir eu vou retornar a matéria ao relator para que ele possa se manifestar com relação às sugestões então é só a pessoa pontual que está querendo que está querendo modificar e eu vou devolver a palavra depois ao relator porque se ele quiser acolher ele poderá refazer no que no que está sendo solicitado ou não então nós vamos pedir paciência para que todo mundo possa discutir e aí depois essa sugestão do deputado Vandinho pode ser feita após o relator se manifestar porque se ele aceitar não precisa nem ter de manifestar antes do relator Vossa Excelência não pode se manifestar antes do relator porque Vossa Excelência não é relator da matéria e ela está já relatada então ele vai ter a palavra Vossa Excelência pode depois dirigir a ele fazendo qualquer sugestão ou pedindo até a retirada espero que Vossa Excelência compreenda que agora a palavra está com o deputado Bruno Lamas deputado Nivaldo quero contribuir da seguinte forma primeiro que a matéria possa ser votada hoje hoje há uma expectativa de votação e minha opinião pela votação no dia de hoje sem prorrogação estamos sim em condições de votar segundo o texto original o prazo de regulamentação de 30 dias ele veio no texto original porque às vezes discursos aqui tentam colocar essa responsabilidade no governo do estado e aí distorce o debate prejudica o debate e fica ruim não fica saudável para a votação então vamos ter clareza no texto original já veio com regulamentação essa lei será regulamentada o tempo de voz celeste está correndo mas a voz celeste está com problema de conexão tem conhecimento dele estou ouvindo agora que o governo tem conhecimento dele e que existe inclusive uma nota técnica uma nota técnica em vigor desde o início da pandemia que também norteia o uso de álcool em gel o distanciamento entre outros protocolos exigidos para a realização de cultos e missas que não foram proibidos em nenhum momento a nota técnica estabeleceu regra e limite de público então assim a matéria do deputado pastor Mansur do deputado Danilo Baense a matéria que está em votação hoje é importante e precisa ser votada hoje mas eu senti necessidade de fazer esses clarecimentos senhor presidente eu devolvo a palavra a vossa excelência eu agradeço e concedo a palavra ao deputado Luciano Machado presidente do momento deputado Danilo Baense a todos meus colegas meus colegas deputados a todos que nos assistem eu vi toda essa essa tramitação até com um pouco de sofrência porque se instalou infelizmente e se isso não tivesse acontecido eu acredito muito que nós não precisaríamos estar nem discutindo esse projeto se instalou praticamente um ator de Babel no nosso país onde as pessoas não falam a mesma língua e aí essa divergência de entendimento agora mesmo nós acabamos de ver uma fala do deputado Andinho que votou a favor da região de urgência inicialmente dizendo que não atende a última reunião entre os pastores e o governo e que não quer dizer que os pastores estão do lado do governo do outro também quer dizer que houve uma conversa para tentar achar o entendimento e o pastor Mansur já disse que atende então você vê que não se dá para compreender a mesma linguagem nas interpretações eu pergunto na cabeça de qual energúmeno pode se passar que um deputado qualquer que seja seja contra os tempos religiosos contra as igrejas qualquer segmento que seja qualquer segmento religioso eu por exemplo sou de origem católica mas como prefeito nós ajudamos a instalar o dia do evangélico nós conversarmos com todos os pastores conselho de pastores para levar a atração de todo o ano do dia do evangelho com o feriado municipal que nós criamos e nós tivemos que enfrentar um debate e uma falta de respeito tão grande para se debater esse tema ou seja se instalou essa torre de Babel no país e se instala dentro perto da gente também então eu vejo que nós precisamos ter mais respeito ao ser humano não se trata simplesmente de defender uma casa de barra um tempo físico mas defender o espiritual as pessoas as famílias então nós quando votamos temos que votar com muita responsabilidade como eu disse se ouvêssemos estivéssemos falando a mesma língua estivéssemos livrados dessa torre de Babel não precisaríamos ter uma lei específica porque era só obedecer o MS o Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde mas esse negócio de muitos quererem aparecer cada um puxar para um lado tentar achar que vai crescer pisando no outro isso está dificultando muito a paz e dificultando muito a decisão para que as coisas sejam acertadas que o ser humano seja respeitado acima de tudo respeitar o ser humano não se faz e não se contempla a religião sem se contemplar o respeito das pessoas respeito a vida a alma o real que existe é a nossa alma que nós temos que cuidar dela o resto é efêmero é passageiro eu peço muito que esse projeto seja votado hoje que seja respeitado a conta entre o governo e os sentimentos religiosos um abraço obrigado encerrada tem mais algum deputado que deseja fazer a discussão se não tiver vamos encerrar a discussão e vou vou comunicar ao eminente relator da matéria deputado Gandini se ele deseja reapreciar o seu relatório em face da discussão a palavra deputado Gandini claro senhor presidente primeiro agradecer aos deputados eu estive em contato agora com um deputado Dari Pagung do governo que nos solicitou a retirada da emenda tendo em vista que não houve esse consenso entre as partes ok então nós vamos refazer o relatório sem a emenda e apenas com o texto substitutivo que foi apresentado ok então esse é o nosso voto pela condicionalidade e aprovação da mesa apenas com o texto substitutivo apresentado sem a emenda que foi proposta inicialmente ok pela ordem seu presidente seu presidente mande um leite seu presidente eu vou pedir aos deputados que esperem o eminente relator concluir o seu relatório porque ele estava usando a palavra e não devolveu a palavra a minha ok só explicar existia uma emenda substitutiva e existia um pedido de inclusão de mais uma emenda dos 30 dias ok então a emenda substitutiva substitui todo o texto original que estava sendo discutido inicialmente que tinha 30 dias que tinha uma série de outras questões a emenda substitutiva foi o acordo que foi feito entre o governo e os pastores e as pessoas que participaram dessa discussão os autores inclusive e tinha mais um pedido do governo entendemos que era também parte da pactuação que tinha sido feita e acatamos no entanto houve essa discordância nós estamos retirando a emenda e deixando apenas a emenda substitutiva que não consta prazo de regulamentação ok mas a regulamentação vai caber a quem? na verdade a lei é autorregulamentada ela diz como se proceder o Bolsonaro tem que esperar a conclusão do relator eu vou eu vou devolver ao presidente com esse relatório pela aprovação e condicionalidade da emenda substitutiva apenas não constando prazo de regulamentação mais no projeto ok? obrigado eu vou constar os autores senhor presidente só para esclarecer eu pedi a palavra para o deputado mandio leite só para esclarecer a palavra não lhe será negada eu estou dando a primeira palavra aos autores do projeto mas eu fiz o requerimento da alteração eu fiz o requerimento da alteração da supressão você vai estar na palavra eu só estou aqui organizando a ordem de quem vai falar e você vai estar na palavra logo depois do outro autor senhor presidente só para esclarecer aos senhores e senhoras deputados e deputadas no próprio parágrafo único do projeto o projeto já se submete às orientações que já estão em vigor as igrejas já estão submetidas já estão funcionando como todas as demais entidades a todas as orientações de normas técnicas da secretaria então a minha fala aqui naquela hora é que seria uma redundância quando eu fiz o pedido para que se retirasse a questão dos 30 dias é porque as igrejas já estão dentro já estão dentro então eu vou conceder a palavra ao deputado Danilo que é também um dos autores pois não é só para esclarecer as normas já estão vigentes elas já estão vigentes e as igrejas já estão vigentes o relator atendeu a vossa excelência presidente deputado Danilo Baença eu gostaria aqui apenas de agradecer aí a compreensão do deputado Dari Pagum a nossa solicitação tanto minha como do pastor Mansu e agradecer também o relator aí o deputado Gandini muito obrigado eu vou falar a vossa excelência concedo agora a palavra ao deputado Vandinho senhor presidente eu agradeço a palavra nesse momento gostaria de agradecer a alteração feita pelo deputado Gandini em comum acordo com o líder do governo só deixar algumas coisas bem claras aqui em todo esse debate desde ontem de todas as reuniões com os pastores eu participei somente de uma dizer que esse parágrafo único ele não foi unanimidade muito ao contrário com os pastores as convenções da CERA por exemplo as entidades da CERA votaram contra na reunião porque no meu entender o parágrafo único ele 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 também deixa a lei muito fragilizada quando se fala em atividade essencial das igrejas mas é um avanço e vou votar a favor da matéria agora a questão da regulamentação que eu gostaria de agradecer essa operação que foi que foi feita nesse momento aí na minha opinião não fazia sentido nenhum porque olhando o texto da lei não é somente a questão do parágrafo único a lei ela poderia ela teria autonomia para ser regulamentada nas mais diversas esferas de entendimento pelo governo ou pelo secretário de estado da saúde de acordo com seus critérios e aí na minha opinião a lei perderia totalmente a sua a sua eficácia então eu gostaria de deixar esses pontos bem bem claros nesse debate eu sempre participo muito estudo as leis estudo muito sempre a redação das leis propostas nessa casa faço isso inclusive na comissão de justiça sempre você se acompanha de perto deputado Nival deputado Gandin e no meu entendimento a retirada do artigo segundo melhorou sim a matéria eu vou votar favorável mas eu gostaria de dizer claramente que não foi unanimidade entre os líderes religiosos a questão do parágrafo único muito ao contrário foi uma forma de tentar aprovar a matéria porque o governo só queria aprovar se fosse dessa forma e parabenizo aí os deputados pastor Marcos Mansur e deputado Danilo Baense pela autoria da matéria e acho que o debate que nós trouxemos nessa casa foi um debate vitorioso tanto é que o artigo segundo sai e na minha opinião melhora a redação para as entidades religiosas e gostaria de agradecer eu fiz isso ontem e vou dizer que também o deputado Dari tem sido um deputado que tem dialogado bastante com todos inclusive com os deputados independentes eu acho que isso mostra uma evolução política do governo devolvo a palavra ao senhor a vossa excelência a vossa excelência também foi contemplada pelo alvo do governo e pelo eminente relator que acolheu para pacificar a votação então nós vamos proceder a votação nas comissões reunidas senhor presidente pela ordem senhor presidente pela ordem vossa excelência tem a palavra pela ordem não estou entendendo bem mas tudo bem eu agradeço eu tinha solicitado anteriormente serei breve só para explicar e justificar eu tinha feito anteriormente um pedido de adiamento da votação diante da divergência que foi eu tenho que esperar né eu já informei vossa eu já informei o consenso da harmonia produzir um texto legal em que haja uma adequação que possibilite a atuação das acho que a minha internet está caindo é do lorenzo a internet eu já informei o nosso deputado e o deputado lorenzo que esse requerimento deverá ser dirigido ao deputado marcelo santo que está presidindo a sessão e a minha competência é para colocar a matéria em discussão nas comissões e votar os relatórios essa questão essa questão de sobrestar vossa excelência poderá dirigir porque a comissão eu como presidente da comissão não tem poderes para fazer atender esse requerimento de vossa excelência mas logo que devolver a matéria ao presidente vossa excelência poderá fazer o requerimento diretamente ao nosso ilustre presidente vou colher os votos da comissão de justiça deputado Gandini é o relator deputado Vandinho Leite vou votar favorável o relatório com a emenda conforme proposta emenda substitutiva sem sem prazo de regulamentação da lei deputado Alexandre Quintino presidente eu vou votar com o relatório deputado Janete Sá eu voto com o relatório senhor presidente apesar de que ainda tem essas dúvidas de como vai ser feita essa regulamentação acho que acho que não precisa dos 30 dias mas precisa haver uma regulamentação que é um caso de saúde pública e fiscalização dessas regras já entendemos voto com o relator deputado Rafael Favada voto com o relator presidente deputado Marco Mansur com o relatório e deputado Hudson Leal voto com o relator nós vamos apurar agora os votos da comissão da cidadania deputada Irine Lopes presidente eu vou acompanhar o relatório embora eu esteja com a fala do deputado Fandinho preocupada e acho que isso poderá dar problema era melhor ter mantido a proposta do Fagundi mas para a gente acertar aqui a votação eu acompanho o relatório deputado Lorenzo Pasolini deputado Lorenzo não estando presente deputado Adilson Espíndola acompanho o relator seu presidente deputada Raquel Lessa voto com o relator deputado Carlos Von relator seu presidente eu também acompanho o relator na comissão de cidadania a matéria foi aprovada por unanimidade nós vamos agora na comissão de saúde deputado doutor Hércules presidente eu quero indicar o deputado Líder Maneri para fazer o relato da matéria a comissão está sendo reunida conjuntamente então na verdade eu atualmente desiglo então é o é só você votar só com relação aos relatórios vota a favor deputado Emílio Maneri voto com o relator deputado Lúdice Leal não é mais membro a matéria foi aprovada a matéria foi aprovada na comissão de saúde através do seu presidente deputado doutor Hércules e deputado Emílio Maneri nós vamos à comissão de finanças como voto deputado Euclério Sampaio deputado Euclério Sampaio como voto deputado Zé Esmeraldo voto com o relator voto com o deputado deputado Gandini deputado Gandini deputado Alexandre Chambinho voto com o relator seu presidente deputado Rafael Favato voto com o relator também deputado deputado Marco Garcia deputado Luciano Machado deputado Luciano Machado voto com o relator deputado Janete Sá Acompanhe o relator A matéria aprovada por unanimidade na comissão de finanças eu devolvo ao nosso ilustre presidente deputado Marcelo Santos Bom tendo sido discutida amplamente votada com as devidas alterações eu coloco a matéria em discussão no evento quem queira discutir eu coloco a matéria em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram a matéria vai ser votada conforme o relatório o último parecer os deputados que aprovam permaneçam como se encontram os contrários se manifestam aprovado inclusive com voto da viúva por cima tá Marcelo deputado Marcelo pela ordem pois não deputado Majés só para dar último despacho aqui a secretaria para extração dos autógrafos Obrigado deputado Marcelo deputado Marcelo eu na verdade até hoje não entendi muito porque apresentar esse projeto nós não nos damos a favor mas assim as igrejas elas nunca foram proibidas de funcionar elas se dão as regras da forminação e quando nós votamos contra aquele regime de urgência houve até um vídeo de um pastor citando o nome dos deputados que tinham votado contra o regime de urgência que nós teríamos feito isso a bando do governador e não sei mais o que quando se tratava em absoluto dessa situação eu sou católico e tenho uma ligação sou católico praticante conheço dezenas de padres tenho uma boa relação com o arcebispo daqui da arquidiocese de Vitória conheço muitos pastores das igrejas evangélicas também da igreja luterana aqui no meu prédio tem um pastor da igreja Maranata quem eu considero um amigo e eu não recebi ligação de ninguém pedindo para votar a favor ou contra projeto nenhum então assim eu só queria registrar aquela forma muito deselegante que as pessoas fizeram de espalhar pela internet inclusive o vídeo de um pastor dizendo que nós votamos contra as igrejas que ninguém é contra a igreja coisa nenhuma e que é muito ruim eu acho que isso fica muito ruim até para as igrejas das igrejas dos presidentes do ministério falarem as verdades embora eu continue achando que o projeto é de ser que as igrejas não funcionassem o poder e obedecer as regras da Secretaria de Saúde eu só queria ponderar isso obrigado bom conforme proposta do deputado fica suprimido um grande expediente destinado a liderança partidária e também suprimida a fase dos oradores escritos ok Marcelo ela foi aprovada então para que nós possamos encerrar a sessão o deputado Sérgio Maia pediu pela ordem apenas passou a fase de justificação de voto que eu entrei já na outra fase eu preciso pela ordem por três minutos Janete de saia deputado do reino masolim para que nós possamos encerrar a sessão essa também pediu pela ordem presidente essa também é estar obrigado deputado Marcelo eu preciso estar falando no dia de hoje sobre o lançamento do plano safra capixaba que vai ser feito pelo banco do Brasil vai ser feito amanhã às nove 30 horas e eu quero agradecer a nossa querida Ana Paula Matos da Costa que é a nossa superintendente estadual do banco do Brasil e ao gerente de mercado que é na área do agro que é Milton Luiz de Abreu Júnior e os demais colaboradores do banco nós já fizemos esse lançamento nacional com a ministra da agricultura e o nosso secretário de agricultura Paulo Poleto onde o governo federal anunciou a disponibilização de 256 bilhões de reais para produção agropecuária nacional e amanhã vai ser esse grande lançamento do banco do Brasil a parcela que cabe ao banco do Brasil de estar oferecendo esse crédito aos nossos produtores rurais fica aqui o meu carinho aos profissionais do banco do Brasil a Ana Paula ao Milton essa é a razão pelo qual eu estou com o chapéu do banco do Brasil recebi na minha residência esse presente desse valoroso banco de nosso país e vou estar junto com o secretário de agricultura do nosso estado Paulo Poleto junto com o governador do estado neste grande momento onde serão anunciados os números para a área agrícola e pecuária do Espírito Santo para que os nossos produtores possam tomar esse crédito peço sensibilidade ao banco do Brasil aos nossos produtores que estão devendo estão com dívidas por conta do longo período de estiagem e das fortes chuvas e que tiveram muitos prejuízos inclusive que vai se acentuar com a quebra da safra do café com milão já está anunciada uma quebra substancial de safra e que vão precisar desses créditos para tanto para estarem fomentando o setor como estarem refazendo as suas propriedades agrícolas refazendo a sua produção e que vão precisar muito desses valores para a gente estar tocando esse lado importante produtivo que o agro significa para o estado do Espírito Santo eu quero convidar os meus colegas já mandei inclusive o convite para assessorias dos colegas que pertencem à comissão de agricultura da Assembleia Legislativa para todos eles que junto conosco trabalham concluindo através da comissão de agricultura então peço aos colegas que vejam a transmissão vai ser feita pois eu quero pela ordem também presidente comandada pelo Banco do Brasil aqui a superintendência do estado cristão e todo o pessoal da comissão de agricultura está convidado para esse grande momento do agro capixada senhor presidente eu estou desculpando deputado Jarek de Saco a palavra deputado Lourenço Pasolini depois o deputado Hércules Silveira depois o deputado pastor Marcos Mansur e eu transfiro nesse exato momento para que depois do deputado Mansur e o deputado Torino que vai presidir vai falar encerrar a sessão que foi aprovado por unanimidade pela ordem presidente gostaria da palavra também um minuto só para fazer um registro primeiro eu vou passar a palavra aqui consulto deputado é é Lourenço eu não sei pode ser um minuto para a vossa excelência que a vossa excelência tem um tempo danado para ficar aqui então eu passo a presidência para o deputado Torino Marques e o deputado Lourenço Pasolini que entenda se vai ceder o tempo ou não para o deputado Chambinho líder lá de Barcelona que não é na Espanha deputado Lourenço deputado Lourenço sua internet está falhando o senhor libera e você dê obrigado deputado do PL aqui na casa e também comandante Chambinho fala aí comandante obrigado deputado Lourenço Pasolini acabo de receber uma ligação do governador Renato Casagrande muito feliz com essa ligação e nós conseguimos avançar em mais um convênio para a cidade da Serra é governador acaba de me ligar anunciando que acabou de assinar o convênio de 8 milhões 248 mil para drenagem e pavimentação das ruas do bairro residencial Jacaraípe essa comunidade que tem sob liderança o meu amigo Paulinho como presidente daquela comunidade uma comunidade hoje que necessita muito desse investimento de drenagem e pavimentação tenho certeza que com essa notícia os moradores vão ficar muito felizes e eu quero agradecer o governador Renato Casagrande por mais um convênio assinado com a cidade da Serra para a gente levar melhorias para a população da cidade da Serra muito obrigado governador por esse convênio e que Deus abençoe sua vida deputado lorenzo vai continuar senhor presidente nos ouve estou ouvindo muito bem eu agradeço o deputado Torino Marques só para fazer um registro nós tivemos uma dificuldade de ordem técnica a votação do último projeto de lei nas comissões reunidas a votação da Comissão de Cidadania mas registrar o nosso voto favorável e registrar também senhor presidente que a nossa proposta de adiamento se deu naquele momento diante do impasse que foi formado naquele momento havia uma necessidade de maior diálogo esse diálogo foi feito durante a sessão parabenizar os deputados por esse diálogo durante a sessão mas obviamente com o consenso o nosso entendimento era pela votação imediata da matéria e votamos favoravelmente no plenário que seja feito então esse registro nessa data presidente nosso voto favorável apesar das dificuldades de ordem técnica eu agradeço presidente devolvo a palavra a vossa excelência desejando uma excelente tarde a todos obrigado presidente deputado Marcos Mansur presidente eu não poderia de maneira alguma deixar aqui de fazer um agradecimento ou alguns agradecimentos muito rápidos a todos os deputados que puderam participar conosco quero aqui aproveitar mesmo porque não partiu de mim quem me conhece sabe da minha da minha ética da minha linha de conduta da minha linha de ação lá atrás quando houve alguns desgastes e quando houve o mal estar por conta de não ter sido aprovado o regime de urgência em momento algum partiu da minha orientação da minha diretriz fiquei muito triste também por conta da maneira como algumas manifestações contrárias aconteceram naquele episódio mas quero agradecer aos colegas quero agradecer aqui a cada um dos senhores das senhoras deputados e deputadas quero agradecer ao líder do governo deputado Daripagum pela intervenção sensível pela intervenção inteligente cordata mostrando que é possível dentro de um parlamento a gente pegar um tema que às vezes ele se torna polêmico e com muita lucidez debruçar sobre o assunto e nos ajudar a resolver a questão quero aproveitar também e dizer que esse é um momento importante porque reconhece a importância das igrejas eu acho que o papel o espírito do projeto é reconhecer a importância do trabalho espiritual seja ele de que natureza for de que credo for em momentos de angústia em momentos de desesperança em momentos de caos no meio de uma sociedade então fica aqui o meu agradecimento a maturidade desta casa a maturidade a cada um dos colegas e um agradecimento especial também ao deputado Danilo Baense que participou junto conosco ativamente desse processo meu agradecimento ao governo que também foi muito sensível e em todo momento em todo tempo é importante eu colocar isso aqui em nenhum momento o governo se colocou se manifestou contra as igrejas o governo sempre quis também resolver o problema é claro que algumas algumas forças algumas vozes alguns ruídos no meio do processo entram e acabam tentando atrapalhar mas graças a Deus no final nós chegamos a esse consenso positivo aí e quero terminar seu presidente agradecendo mais uma vez ao deputado Dari Pagum que está também permitindo eu quero aqui fazer um comunicado abrimos novamente o nosso canal de comunicação da comissão do cooperativismo juntamente com aquela questão é que vamos voltar a tratar das cooperativas de transporte na sexta-feira às 11 horas da manhã a comissão volta a se reunir para tratar juntamente com o governo e com a OECB da questão das cooperativas de transportes escolares sexta-feira às 11 e meia da manhã nós estaremos reunidos muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado Dari Pagum dispõe deputado Dari Pagum senhor presidente por hino um abraço gostaria de primeiro agradecer a compreensão o bom senso de todos os deputados dizer que nós estamos na liderança em exercício do governo nessa casa e nós estamos trabalhando sempre no diálogo eu acredito que o governo do estado através do nosso governador Renato Casagrande possa de dialogar e não temos dúvida nenhuma que nós precisamos de fortalecer a casa com diálogo e com muito debate eu queria aqui assim agradecer o carinho de todos os deputados eu estou ouvindo desde ontem o deputado Dandinho deputado Mansur deputado Danilo vários deputados falando desse diálogo eu queria e esse diálogo se tornasse permanente aqui na casa com o governo do estado e dizer que o governo nunca foi contra o fechamento das igrejas o governador Renato Casagrande tem assim na sua no seu alinhamento e no seu e na sua vida defender a vida eu acredito eu acredito defendendo a vida nós estamos aí seguindo a orientação da OMS seguindo a orientação da Secretaria de Estado de Saúde e dizer que nós precisamos realmente e vou repetir precisamos realmente aprender a conviver com essa pandemia e eu não tenho dúvida presidente em exercício turino que as igrejas estão preparadas elas estão tomando todos os cuidados na abertura agora com com esse novo momento que vive o mundo então queria aqui assim agradecer a todos os deputados todas as deputadas para que nós continuamos com esse debate na Assembleia e quem ganha com isso tudo eu não tenho dúvida nenhuma que é a sociedade capixaba então queria aqui primeiro agradecer a todos os deputados todos os deputados pelo amplo debate e pela aprovação desse projeto que é importante para as igrejas e não tenho dúvida que nós vamos continuar nessa linha queria aqui agradecer vossa excelência por ter dado essa oportunidade e depois já encerrou o tempo da justificativa do projeto mas nunca é tarde para agradecer então queria agradecer a todos um abraço uma boa semana para todos agradecimento é sempre muito importante algum deputado gostaria de justificar voto ainda aí porque eu vou fazer o encerramento mas antes eu vou justificar o voto não eu estou inscrito para falar pela ordem cuidado Hércules três minutos é muito obrigado presidente eu quero primeiro lembrar que a máscara que eu estou usando hoje é da Amaz que vossa excelência também tem ajudado e continue ajudando cada vez mais a Amaz quem precisa do nosso auxílio um abraço para a Poliana para a Aguaçu que tem trazido aquela entidade com bastante carinho e nós temos que lembrar da máscara a máscara se protege e a sua máscara me protege também o remédio que nós temos por enquanto ainda é a máscara o isolamento naturalmente e também o álcool em gel nós temos que continuar fazendo isso eu quero me reportar o discurso inicial do nosso querido deputado professor Magés quando ele fala o que fizeram conosco com relação ao projeto de urgência das igrejas aquele que bota a bíblia debaixo do braço e anda falando senhor, senhor mas anda pregando mentira que nós votamos contra as igrejas inclusive eu votei também na minha igreja igreja católica nós votamos no mesmo contexto votamos contra a urgência naturalmente para que o projeto fosse melhor analisado e fosse discutido melhor especialmente com o deputado Danilo Baense deputado Mansur que foram naturalmente os deputados que iniciaram esse processo esse projeto e que na verdade ninguém votou contra a igreja nenhuma nós votamos naquele momento com a urgência para que pudéssemos analisar com mais afim com mais naturalmente com mais melhores detalhes então aquele que espalhou que nós votamos contra as igrejas esse não é homem de Deus não é mulher de Deus não se for de Deus não pregaram mentira a população e aos seus fiéis então é preciso que nós lembremos disso que não é assim que se faz política e não é assim que se prega religião e não é assim que se prega o mundo próximo mentindo que nós votamos contra as igrejas é o meu registro que era mais uma vez dizer a minha máscara te protege e a sua me protege vamos usar a máscara porque realmente a vacina do momento é a máscara que é álcool em gel obrigado presidente obrigado agora 11 horas 46 minutos 14 minutos faltando para o meio dia estamos aí na sessão plenária virtual da assembleia legislativa e antes de eu fazer mais algum deputado gostaria de justificar o voto? gostaria pela ah bom antes de ficar o voto eu gostaria pela ordem fica à vontade deputado eu no dia 28 de abril mandei um pedido de informação ao seu secretário de saúde Inésio Fernandes e que eu gostaria de chamar a atenção aí do ilustre deputado meu querido amigo Dari Pagum e o senhor Inésio Fernandes até hoje não respondeu porque eu quis pedir oficialmente o pedido da totalidade dos recursos federais transferidos para a gente tomar conhecimento se o governo federal está ajudando realmente ao governo do estado oficialmente quanto que foi etc desde abril eu não recebo essa resposta então eu gostaria que advertisse o senhor secretário da saúde que os pedidos de informações não pode passar de 30 dias já vai para 3 meses e a frente parlamentar precisa dessas informações até para fazer justiça oficialmente que recebe do governo federal o que o governo do estado está gastando com o povo de espírito santo em favor da saúde no combate ao covid-19 então meu caro deputado Dari Pagum já tem conhecimento desse pedido eu levei o conhecimento inclusive do chefe da casa civil nosso amigo Diniz mas até o momento não recebemos e a frente parlamentar precisa saber o que o governo federal está trazendo para o espírito santo tudo oficialmente porque não se vê falar nada relativo a ajuda que o governo federal está dando e também os gastos que o governo do estado está fazendo no combate ao covid-19 até para fazer justiça a ação do próprio governo do estado são essas as minhas considerações e o meu apelo que eu faço ao líder que na minha opinião é a melhor pessoa indicada para que a gente possa fazer as nossas reclamações pela falta de atenção do senhor secretário da saúde doutor Nézio Fernandes o deputado Dari Pagum tem feito uma linha de acesso muito interessante com o governo do estado tem solucionado alguns problemas alguns pedidos dos deputados deputado Dari gostaria de falar alguma coisa? deputado Dari só para responder o nosso querido amigo deputado Teodorico Ferraz os gastos do governo do estado da covid na verdade está está no site do covid né isso é público da publicidade da publicidade diariamente agora do governo federal que é o que ele enfatizou que mais nos interessa o governo federal o governo federal Dorico oficialmente nós estamos fazendo um check-up da ação do governo federal com o governo do estado até para ajudar o governo do espírito santo embora ele não precise da gente para isso entendeu mas é obrigação nossa inclusive da frente nós vamos tomar conhecimento nós vamos do mundo contra o covid dezenove amém bom antes de eu encerrar a nossa a nossa sessão virtual de hoje eu gostaria de falar bom dia as pessoas que nos assistem nesse exato momento na sessão virtual da Assembleia Legislativa pessoal que assiste aí muito bom dia internautas pessoal que assiste também na TV Alice deputadas e deputados que ainda estão no plenário agora às 11 horas e 50 minutos bom como a deputada Janete falou há pouco amanhã vai ser lançado o plano safra dos capixabas Banco do Brasil quero mandar um abraço muito especial para Ana Paula e também para o Milton do Banco do Brasil que fazem um trabalho excepcional e hoje eu gostaria de fazer um apelo de dar voz a um povo sofrido que são os produtores rurais da agricultura familiar da região de Colatina Santa Maria de Etibá e outras e outros outros municípios do nosso estado do Espírito Santo queria lembrar que a tradicional feira de Colatina que acontece sempre na Praça Sol Nascente está fechada há mais de 100 dias ou seja desde o começo da pandemia aqui no nosso estado são mais de 100 dias que esse povo que vive da terra e da produção rural limitada que a agricultura familiar fornece está sendo impedido de comercializar seus produtos os agricultores familiares queridos amigos estão sendo impedidos de trabalhar desde que toda esta catástrofe da pandemia começou a gente vê todos os dias a necessidade de manutenção dos serviços essenciais durante a pandemia muitos outros tipos de comércio até entendemos que inicialmente deveriam ficar fechados apesar de todos se comprometerem a manter o protocolo de segurança porém o que não podemos admitir é que mesmo após esses mais de 100 dias de restrições eu vou fechar aqui o microfone do deputado é o deputado Ferraço Ferraço está tranquilo já está fechado aqui o microfone de vossa excelência porém o que não podemos admitir é que mesmo após esses mais de 100 dias de restrições proibições continuem sendo tomadas de maneira atrapalhada e sem dar perspectiva de retomada das atividades a alimentação é um produto muito essencial a produção rural é essencial sim a venda dos produtos para sustentar suas famílias também é o pequeno produtor familiar não sobrevive muito tempo porque vive da produção de alimentos que não às vezes são vinculados a uma safra pequena sazonal e são perecíveis a perda do produto a perda da renda é inevitável nesse caso chegou até a minha informação de que a partir de hoje a cidade de Colatina haverá um lockdown com fechamento até mesmo dos serviços e mercados essenciais à população em geral gente pessoal vamos parar de retrocessos por favor a população e os comerciantes não suportam mais esta instabilidade medidas tem que ser tomadas de maneira inteligente lembrando que amanhã dia 9 vai ser lançado o plano safra capixaba como acabei de falar há pouco um momento tão especial para a agricultura do Espírito Santo e os agricultores não merecem esse tipo de penalidade quando eu era apresentador de telejornal eu falava sempre as mesmas notícias com elevados números de mortes em nosso estado ou seja no trânsito elevados índices de mortes de pessoas gravemente feridas que lotavam nossas unidades hospitalares e sabe qual era a medida domada? veiculação de campanhas informativas contra as drogas ou contra a violência de trânsito quantos aqui não viram todos os anos campanhas de trânsito na TV e por um acaso foi preciso determinar que nenhum carro ou moto transitasse mais foi tomada alguma medida que proibisse venda e circulação de veículos automotores e as motocicletas que são as que mais causam o maior número de causas de internações e UTIs são proibidas? claro que não o que eu quero dizer aqui com isso ora é que depois de quatro meses de estado de emergência pela pandemia com toda a população sendo obrigada a usar máscaras no comércio e locais de atendimento ao público obrigado a reduzir o quantitativo de clientes e distanciamento social a disponibilizar álcool para os clientes a distribuir EPIs para seus funcionários ficou evidente que o que deve ser feito é intensificar as campanhas de higiene e medidas de proteção ora esse tipo de campanha publicitária é válida nesses momentos para mantermos a economia girando no estado do Espírito Santo por isso volto a falar para encerrar sobre as feiras de agricultura familiar se o alimento é um produto essencial por qual motivo eles estão até hoje proibidos de funcionar e vender a sua produção não tem explicação alguma os supermercados na cidade de Colatina abrem e vendem os mesmos produtos enquanto o produtor familiar não pode comercializá-los a população agora precisa de medidas que garantam o seu direito de trabalhar e produzir associado às medidas de proteção que estão sendo tomadas pela iniciativa privada com protocolos de saúde não permitir que produtores rurais vendam sua produção de alimentos produtos essenciais para a vida e essenciais para o sustento de suas famílias é decretar o fim da dignidade humana é gerar um problema ainda maior para milhares de famílias capixadas bom queridos amigos nada mais havendo a tratar vou encerrar então a presente sessão antes porém convoco os senhores e as senhoras deputados e deputadas para a próxima será ordinária segunda-feira dia 13 de julho às três horas da tarde até o designo expediente o que ocorrer ordem do dia a mesma pauta da presente sessão exceto as matérias votadas hoje muito obrigado pela audiência está encerrada a sessão às cinco para o meio dia valeu